Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Pausa Pupitio! Eu sou o Rafael Martins, aqui à minha direita Jairo Fortunato, e hoje o nosso ilustríssimo convidado, ele não é senhor, ele não é doutor, ele é mestre, ele é mestre, tá? Ele é mestre de Jiu-Jitsu, Rafael Miglioli tá aqui, Rafuxo, e hoje a gente vai bater um papo muito massa sobre as histórias dele do Jiu-Jitsu, beleza? Mano, a gente queria começar te perguntando como é que tu começou na arte marcial, não sei se foi no Jiu-Jitsu, pá, conta aí pra gente como é que é. Dá uma coquinha, Rafa, por favor, fala aí, Rafa. Então, mano, tipo assim, desde quando eu nasci meu pai já era o Jiu-Jitsu, tá ligado? E aí, tipo, ah, o cara... Fala um pouquinho mais perto do microfone. Não tô acostumado, né? É, não, é a primeira vez, né? Ô, então, assim, ó, o pai foi lá, tipo, quando eu era novinho, quando eu era criança, ele já treinava, tá ligado? E aí eu sempre cresci ali no meio e tal, só porque, pá, uma vez ia, assim, pra brincar, outras vezes, assim, uma vez ou outra. Só porque daí chegou uma época que a galera da escola, assim, pá, da Roda dos Brothers e começou a treinar Jiu-Jitsu, mano, aí eu comecei a treinar Jiu-Jitsu também. Tu não treinava desde pequenininho? Eu achei que ele, tipo, meio que te enfiou direto. Não, tipo assim, eu treinava, tá ligado? Mas meu pai também nunca me obrigou, tá ligado? Ah, vai porque, tipo, tá ligado? Sério? Ele, no caso, não te treinou pra ser um campeão, assim, tipo, desde pequenininho? Ah, tem que fazer tal coisa, tal coisa. Ah, não, quando eu decidi mais lutar os eventos, assim, ele... Ah, daí sim. Ele, imagina, né, cara? Só porque, tipo, ah, enquanto, vamos supor, uma época eu queria andar de skate, tá ligado? Ah, cara, eu andei de skate e não ficou enchendo meu saco, outro, esse treinar Jiu-Jitsu. Te apoiou no skate, pá. É. Fechou sempre ter a minha vontade de chegar lá e começar a treinar, tá ligado? Sim. Bom, não, foi forçado, né, mano? E aí, pá, a galera começou a treinar, tal, comecei aí, tipo, no rolê, né, mano? Da galera ali, comecei a treinar, daí comecei... Treinar com os amigos, pá. Aham, com os amigos, aí, tipo, pá, depois que eu fui começar... Chega um pouco mais perto, no microfone. Traz pra perto de ti. Isso. Daí, tipo, comecei a treinar com os amigos ali, e aí depois fui convidado pra começar a treinar com os adultos, porque eu já tinha um porte grande, né? Sim, entendi. Ah, mano, daí ali eu comecei a achar massa, daí eu não parei mais, treinando, treinando, Isso com quantos anos, mais ou menos? Ah, mano, na época eu devia ter, sei lá, uns 13, 14... 13, 14 anos, tu te viu? E a rapaziada que tu tava... Que teus brother continuaram também, ou... Ah, cara... Tu alavancou mais que eles, pá, hein? É, tipo assim, eu tô até hoje, né? A galera meio que parou ali, tipo... E tu tá profissionalmente, né? Tem uma galera que continua também. Ah, mano, eu vivo de jiu-jitsu, né? Caralho, mano, que massa, velho. Eu vivo de jiu-jitsu. Aí, no caso, tipo, é campeonato, evento... Desde quando? Tu começou a treinar com 13, 14, e aí quando é que virou essa chave, assim, Ah, agora é pró, profissional? Ah, então, mano, tipo, teve várias paradas, assim, né? Que aconteceram, né? Chegou uma época ali que eu tava, pô, na minha faixa azul, tava lutando tudo, tava lutando nos eventos, tipo, não, pô, jiu-jitsu. Faixa azul é o quê? Faixa azul é a segunda faixa, né? Na realidade. Falando a questão adulto, né? Tem as coloridas ali, que tem a amarela, a cinza, a laranja, a verde, enfim, e... Mas isso pra criança, né? Sim. Pra adulta é branca e já vai direto pra azul. Só porque eu peguei a faixa azul, acho que quando eu tinha uns 15, mano, 16 anos. Caralho! E daí depois é o quê? Preta? Hã? Não, daí tem a azul, a roxa, a marrom e a preta, daí. Ah, chega na... E quanto tempo pra trocar de faixa, assim? Daí, tipo, depende também, né? Porque tem o cara que tá lá pro hobby, tipo, pra treinar jiu-jitsu, pra emagrecer, mano. E tem cara que tá lá pra competir, então... É duas coisas diferentes, né? Sim, sim. Aí... É, eu faço... Até um convidado que veio aqui, que faz yoga, ele falou que o yoga que eu faço é muito comercial. Abraço, Pedro Quintas. Ah, tá. E tem essa coisa na luta, porque eu tava pensando em entrar na minha academia, porque do nada agora tem jiu-jitsu, né? E eu sempre achei massa pra caralho, muito por causa da cultura, e eu creio que, tipo, luta, uma coisa que tu vai me dizer, né? Luta, eu acho que ensina muito sobre o respeito entre homens. No caso, o jogo que tem aquela coisa de um respeitar o outro e não ficar aquela briga de ego, de quem tem pau maior... Até porque tu vai perder nessa aí, né? É um negócio que a luta traz, aí eu queria entrar muito por causa disso. Mas tem gente que entra pra fazer exercício, aí que tem diferença de uns jiu-jitsu assim, ah, esse é comercial, tipo, no sentido... Um é Nutella, o treino na raiva. É, exato. Existe isso? Cara, tipo assim, ó... Existe, tá ligado? Não vou dizer que não existe, porque não existe. Porque, tipo assim, vamos supor, eu sou um cara que tá querendo competir, quero treinar, tipo, pesado, e o cara tá treinando pra não se machucar, tá ligado? Aí eu não... Entendi. Sabe? Tem cara que é assim, que chega lá na academia e quer descontar a raiva, pô, treinar duro com todo mundo, mas aí a gente já seleciona, né? Como a gente é professor, a gente já mais ou menos... Ah, sim. O cara que quer treinar um pouco mais duro, eu vou botar o quê? O cara que quer treinar mais duro, né? Sim. Agora é... Até porque ele pode acabar machucando um cara que tá ali pra fazer um exercício, e o cara, tipo, acaba querendo sair fora, assim, né? Aí... Sim. O jiu-jitsu hoje é pra tudo, né, cara? Na época, tipo, ah, uma galera não queria treinar, porque, ah, se eu vou pro jiu-jitsu, eu vou ficar com medo de apanhar, mano. Esquece, mano. É? Se tu quiser treinar jiu-jitsu, tu vai treinar, mano. Aham. Tu vai treinar. E tu, como professor, tu prefere, tipo assim, treinar o cara que, pá, tá dando sangue ali, tá na pegada, ou o cara que é... Cara, eu gosto de treinar... Exato. No meu treino, eu gosto de treinar bastante, assim, gosto de treinar bem. Sim. Também não fico me quebrando todos os dias, porque também sou um corpo, né? Imagina. O cara cansa, esse cara... E tu tem que se preservar pro campeonato, né? É, tem que se dosar, mas o treino que eu gosto de fazer é um treino livre mesmo, assim, e até exaustante treinar bastante. Sim. E dar aula, cara, eu gosto dos dois, cara. Eu gosto de dar aula pra tudo. Gosto de aula pra criança, eu gosto de dar aula pra... Ô, pra criança deve ser uma pira, né, mano? Como é que a gurizada é, assim? Ô, é massa, cara. Tipo assim, eles entendem... Tipo assim... Nossa, mano, verdade. O meu afilhado... Um afilhado não. É... É meu afilhado. Meu priminho, tá ligado? Acho que ele tá com três, quatro anos. E ele começou a fazer jiu-jitsu, tá ligado? Só que ele não entende a parada do que é uma luta ainda, tá ligado? Tá meio, tipo, lá como se fosse ir pra uma aula de futebol, assim, pra só correr com os gurizinhos, tá ligado? Como é que é, tipo, essa fase? Algumas crianças pegam antes o feeling do jiu-jitsu, outras demoram mais. Tu vê aptidão na criança, assim? Ah, isso é muito normal, né, cara? Tipo assim, tu vai estar observando, vai ter uns que vão ter mais facilidade, outros vão ter menos. Mas dar aula pra criança, mano, é muito massa, velho. É. É massa, porque, tipo assim, ó... Tu tem que ter na tua cabeça, tipo, ó, vamos falar até uns dez anos, assim, depois disso já não é mais criança, né? Já consegue entender melhor as paradas, cara, tá começando a entrar naquele período da adolescência. Mas antes disso, tipo, dá pro cara fazer umas brincadeiras de passo. Tu for lá pra cobrar das crianças, tá ligado? Nossa, tu vai se incomodar, mano. Porque eles querem brincar, tá ligado? Querem fazer alguma coisa assim, então tu tem que brincar junto com eles. Sim. Ensinando, brincar, ensinando. Só porque aí tu manda umas brincadeiras massa, tá ligado? Nossa, eles moleque vão dar uma vida, mano. É massa pra caramba. Tá aí. Se jogar no chão? Como assim? É tipo de brincadeira, assim. Coisa de jiu-jitsu mesmo. É, cara, tipo, tem que levar pro lúdico, assim. Ah, sei lá. Vou dar um exemplo. A gente faz assim, agora é hora de brincar e de derrubar, tá ligado? Aí pega, vai... Opa. Pega, vai, tipo, um quadrado, um tatame, assim. Aí assim, ó, outro derruba, outro leva o cara pra fora da linha, né? Nossa, mano, eles pegam no kimono aqui, um, dois, três, valendo, a gurizada berrando, e eles... Tá aí, não dá choreiro, não tem jeito que se machuca. Ah, tem uns que perdem e não gostam, mano. Ah, mas aí que é importante pra aprender, porra. É, mano, aí, ó, aí é que o jiu-jitsu, aí é que tá a parada. Aí é que tá a parada. A gente vai lá e chega assim, não, cara, perder é normal. Quantas vezes eu fui lutar campeonato, cheguei lá e perdi na primeira luta. Porque eu continuo aqui treinando todo dia, cara. E tu tem que treinar, porque uma hora, outra hora vai chegar também. Que massa. E aí eles vão lá, tá, não sei o que, é, não sei o que, já pega, já limpa o rosto, já para de chorar, já senta. Que massa, cara. Aí depois chega numa próxima aula, tal, pa, os moleques vêm na vontade. Cara, que massa, mano. Daí, tipo, pô, mano, daí tu começa a trabalhar aquilo na mentalidade da criança. Sim. Essa aqui é a parada massa. Oi, é importante psicologicamente, é alto crescimento, porra. Mano, a criança fica forte psicologicamente, tá ligado? Nossa. Muito forte. É, né, e também, tipo assim, começa na, tipo assim, a gente vai lá, faz essa, como falei para vocês aqui agora, a gente faz essa parte massa das crianças, pá, brincadeira, tal, não sei o que, mas a hora de ficar certinho, a hora de ficar certinho. Sim. Na hora que é pra hora de prestar atenção, ou não pode falar, não pode falar, agora tá explicando. Sim. Sabe, aí ele sempre, sempre respeite, chegou na academia, pô, tem que botar o chinelinho no lugar. Só pode tomar água, só pode entrar até, não tem que pedir licença, não sei o que, cumprimentar o professor, cumprimentar os amigos, não pode brigar com, não pode brigar com parceiros, sempre tem que ajudar. Sim. Entendeu? Mano, e tipo... Daí tu vai começando a criar aquilo ali na cabeça da criança e pá, né, cara, no final das contas eu acho que isso é muito mais do que um exercício, é por isso que eu não acho que é um negócio para emagrecer. Emagrecer vai correr, mano, pode ser também, mas é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Mano, e tipo assim, imagina a diferença assim do cara que começou a treinar jiu-jitsu, adquiriu todo esse respeito, toda essa rotina, tipo, de todo dia entrar no tatame, tá ligado, e pedir licença, pra um cara que... é muito mais fácil uma criança de 10 anos aprender isso do que eu com 30, tá ligado? Sim, com certeza. Tipo isso, né? O cara vai ter que, às vezes vai esquecer, tá ligado? A criança já tá no automático ali, quando fica adulto, tá no automático. O jiu-jitsu é assim, é sensato, né? Fica um aluno mais fácil de tu ensinar depois... Essa é uma dúvida, na real, Rafa, ele falou que talvez não seja... eu entendo nesse quesito aí que tu falou, tu tá corretíssimo, mas como é que é pro pessoal que nunca fez? Por exemplo, assim, eu já fiz luta quando era pequeno, então, tipo, já fiz jiu-jitsu também, aula experimental, umas duas vezes, eu acho massa pra caralho, mas tipo assim, uma pessoa assim que nunca fez, um cara de 30 anos, ela pode mudar de vida ou vai sofrer muito, assim, vai apanhar demais pra entrar no jiu-jitsu. Mano, olha só, vou falar uma parada pra vocês. O jiu-jitsu, cara, ele é pra todo mundo. Só tem o problema, nem todo mundo é pro jiu-jitsu. Sim. Saca? Cara, o cara não adianta, ele pode ser cego, mano, ele pode não saber correr, tá ligado? Pode não saber correr. Ele entra no jiu-jitsu, mano, ele vai perder peso, ele vai treinar, ele vai fazer tudo. Só porque agora, tipo, pá, tem cara que não se motiva, tá ligado? Que não treina, tipo, vai lá, treina um mês, para, tá ligado? E às vezes, tipo, pô, tu tá lá treinando, acontece, sei lá, um acidente de percurso ali, tu virou o pé, se machucou, aí, tipo, pá, se machucou que eu não treino mais, sei o E... É, eu vi isso, eu vi isso, eu tinha, eu trabalhava numa empresa lá de Floripa, de tecnologia, que a cultura, eu curtia, que os fundadores, eles eram surfistas e jiu-jitsu, tá ligado? Então, tipo, todo mundo também, os funcionários que já se identificavam, né? Eu não era surfista nem jiu-jitsu, mas um dia eu fiz com eles, inclusive, eu fiz com eles e foi muito massa, tipo, tu cair com o teu patrão ali, tá ligado? É um negócio legal, mas eu lembro... Tu cair na água ou no jiu-jitsu? No jiu-jitsu. Ah, tá. Mas o... Eu lembro de um que se machucou e, tipo, ficou um tempão sem, tá ligado? E ele era da cultura, ele falava osso pra tudo. Eu ficava numa, cara. Osso, que nem era... Tipo, tem uma época que meus amigos começaram a falar, mesmo não fazendo jiu-jitsu, é apropriação cultural, né? Tipo, ele pode falar, eu falar osso é palha, tá ligado? E ele falava osso pra tudo, mano. Inclusive, abraço o Vitor, eu gosto muito de ti. Ele mora em Floripa, mas ele é de Criciúma. Cara, acontece muito, assim, de se machucarem, acontece bastante, assim, ou... Então, é o que eu ia falar pra ele agora, tipo, uai, na época a galera não tomava fazer jiu-jitsu, me desmachucar e tal. Hoje, né, nossa, tipo, na... Eu vou falar do trabalho que eu faço, né, mano? A gente... Eu sou um professor que eu fiz um curso, tá ligado? De capacitação e aprimoramento, tanto pra aulas kids, tanto pra aulas normais, tradicionais, comerciais, né? Que aí, isso aí engloba desde o que? Desde o cara que ele é iniciante até o cara que ele é avançado, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, ó... O cara vai entrar ali agora, ele já não vai chegar treinando no primeiro dia. Mano, ele vai precisar, tipo assim, ó... Sei lá, se ele for um cara dedicadaço, pelo menos uns 60 dias, 60 dias treinando, pra depois sair na mão de verdade. Tipo, sair na mão, que eu digo, é treinar, tipo, um contra o outro, sabe? Até isso, ele vai aprender só a movimentação, sabe? Ele não vai disputar a posição. Porque é isso, às vezes, que o que confronta é o que machuca. E aí, tipo, pá, é todo um treinamento, né? Porque tu vai fazer jiu-jitsu. Pô, mano, tu faz movimento que tu nunca fez na vida. Tô, o corpo, às vezes, ele não tá preparado pra receber aquilo, aquele tipo de movimento. Então, toda essa parte do iniciante, a gente vai trabalhando com ele, pra ele tá, pelo menos... Entendi. Não vai chegar já aí... É, não vai de zero a cem, tá ligado? Ele não vai de zero a cem, assim, de primeira. E aí, tu... Daí, tu começa a mostrar pra ele que é legal, né, mano? Aí, vai do profissional de educação física, que é o que tu falou, né? Que é o que tu estudou, de saber realmente o limite de cada pessoa, né? Com certeza, mano. Muito massa. Eu tenho vontade, mano. É massa, cara. E como é que é, tipo assim, tu, gurizão? Tu tá com o quê? 23, 24? 24. Mano, como é que é pra tu dar aula pra um cara, sei lá, que às vezes tem mais experiência que tu no jiu-jitsu? O quê? Que às vezes tem mais... Tipo, ah, o cara treina jiu-jitsu há 10 anos. E tu treina, sei lá, não sei quanto tempo tu treina. Ele tem 24, 13 anos. É, 10 anos. Vai fazer uns 10 anos por ele. Mas o cara, o cara que, sei lá, treina há 15 anos, pá, como é que tu dá aula pra esse cara, assim, o... Cara, pra mim, assim, não faz diferença nenhuma, velho. Porque, tipo assim, ó, ninguém é bom o suficiente que não possa aprender. Aprender mais, né? Sim. Então, entendeu? Tu tem que estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E no jiu-jitsu ele é assim, porque o jiu-jitsu é como tudo na vida, mano. Como o carro, por exemplo. O carro evolui. O jiu-jitsu evolui. Sim. O jiu-jitsu tudo evolui. O jiu-jitsu tudo... Tudo vai... Tem modificações, pá, vai se adaptando a... É, mano. É, evolução é o que define, né, mano? E o jiu-jitsu não é igual. Todas essas partes, tipo... Tanto na metodologia, tanto na parte técnica, posições novas, tá ligado? Existem posições novas. Nossa, mano. No jiu-jitsu tu não... Nossa, tu aprende todo dia, mano. Sério, sabe? Real, real. Caralho. Os campeonatos, eles devem estar, tipo, isso faz diferença? O cara tá, tipo, avançado nisso? Nossa, mano, totalmente. Tem o jiu-jitsu que é... Eu quero um jiu-jitsu que tinha técnicas mais antigas. Hoje em dia tem técnicas muito novas, cara. Que cara que era, tipo... Que hoje tá na faixa preta há 20 anos. Não tinha nem ideia de quando ele começou que aquela posição ia chegar um dia. E aí, por isso que eu digo. Então, tipo assim, às vezes tem um cara que tá há muito tempo, tipo, que treinou muito no passado, treinou muito aí, tipo, pô, deu um intervalo assim, ah, sei lá, teve filho e tal, tem que dar aquela atenção. Então, quando volta, cara, já é outro esquema, já é outra pegada. Então, eu sou um cara que, tipo, assim, mano, eu vivo de jiu-jitsu, tem que estar o dia inteiro acompanhando. Vendo os eventos, pá, sempre vejo os caras. E é grande a cultura, mano. Aqui no Brasil, eu fico muito feliz de, tipo, de ver que... Lá fora eles chamam de Brazilian Jiu-Jitsu, né, cara? Não, aqui também, né? É o mundo inteiro, mano. Sim, eu sou fã do Joe Rogan lá e do UFC. Sim, ele curte muito o jiu-jitsu, né? É, eu sou fã por causa do podcast, mas ele tá sempre lá no... Tá ligado quem é o Joe Rogan? Ele é o careca do UFC. Tá ligado quando acabava a luta e vinha um cara entrevistar, rapaziada? É o careca. É esse cara? É esse cara. Ele é o podcaster e ele luta jiu-jitsu. E ele fala toda hora, Brazilian Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, Grace, Grace, Grace. É, mano. E isso daí, cara, é tipo, tu falou que tem que ficar acompanhando. Imagina que de rede social, de gente, deve ter um mundo. Deve ser... Os caras muito loucos dessa parte, mano. Daí, como é que tu se evoluiu, assim? Ah, cara, eu vivo acompanhando, vivo treinando. Tipo, faço preparação física nas minhas aulas também. Pai em evento, coisa assim. Tipo, ó, mestres de fora, existe isso ou não? Como é que é essa questão? Cara, a questão mestre... É mais cada academia por si? A questão mestre já é uma definição mais elevada de mestre. É? Claro, né, cara? Então, mestre, mano. Ah, mestre não é qualquer... O mestre foi o cara que te criou, que tá ali desde o início. Por exemplo, ah, pra mim, meu pai. Meu pai é meu mestre. Por quê? Porque ele me... É o teu professor mais. É, mano. Ele foi o primeiro, assim, que... Sim. Que me deu aula, né, cara? Que me botou no caminho de jiu-jitsu, né? Eu lembro uma vez que a gente tava numa arista. E aí o teu pai foi lá na aula do Lucas, tá ligado? De educação física. Aham. Dar uma aula de jiu-jitsu. Daí ele ensinou aquele que pega no ombro. Acho que é a Armini Lock. Armini Lock. Tá ligado? Ele ensinou pra rapaziada. Pras minas, pros gurisão, tá ligado? Ô, foi muito massa. É massa, massa. E... Tu tá há muito tempo lutando campeonato? Eu vi no teu Instagram que tu lutou uns campeonatos, pá. É, eu lutei uns eventos. Tipo, ó. Então, naquela... Na parte da faixa azul, por exemplo. Cara, tá lutando campeonato. Pô, todo final de semana tá ganhando tudo. Aí chegou uma hora que eu meio que parei porque eu queria fazer a faculdade, tá ligado? Aí, tipo, pá... Decisão difícil, né, Rapúcio? É, chega uma hora ali que tu... Que tu começa a botar mais na balança. Todo atleta passa por isso. Passa. Eu vi o meu amigo que largou, tipo, futebol pra estudar medicina, né? E... Fica martelando na mente, sabe? E se... Engraçado, cara. Tá, daí os eventos, pá, tu tava ganhando tudo. É, tipo, na minha parte juvenil ali, na faixa azul, eu tava ganhando bastante. Daí depois eu dei aquela pausa ali, né, cara? Aí... Porque eu achei também que não ia vingar, cara. Tipo, depois quando eu fosse adulto, porque a juvenil é uma coisa, adulto é outra, né? Aí, pá, cara. Aí eu meio que desacreditei e tal. Comecei a deixar mais de lata porque eu sempre fui muito pesadinho. Isso é ruim? Hã? Isso é ruim? Ah, cara, eu não me sentia bem, né? Pra uns não, né? Pra uns não. Pra uns isso é uma vantagem. Eu me sentia mal, não queria. Ah, depende, então. É, aí, tipo, pá, eu continuava a treinar a jiu-jitsu porque eu gostava, mas a parte de questão de campeonato sem deixar meio de lado. Aí depois, com o tempo, eu fui voltando. Aí hoje, pá, cara, hoje eu gosto de lutar evento pra caramba, tá ligado? Sim, e tu tava físico bem melhor. O que que tu sente, assim, quando tá... Quando entra na luta, pá, o que tu fica pensando? Semana é a parada mais massa do mundo, cara. Sério? Nossa, cara, tipo, sinal. Como é que é? Ah, tipo, tu tá lá e, tipo, tu treina, tá ligado? Tu vai lá, pá, tu treina, tu... Vamos supor, um mês antes, dois meses antes, tu vai lá e, tipo, pá, tem um campeonato brasileiro lá no Rio de Janeiro. Tu vai lá, tu já faz a tua inscrição. Tipo, opa, agora já não dá pra voltar, né? Voltar o brasileiro, tem que ficar preparado. Já muda a mente, o treino já muda. É, cara, aí o teu corpo, ele começa a se adaptar dessa maneira, porque aí tu começa a pensar no campeonato e tal, tu quer te alimentar bem, porque é tudo uma combinação, né? Preparação física, tu quer fazer tudo, pá. Pra chegar lá, tá na tua melhor versão. É, pra tá na tua melhor versão e puder, tipo, entregar tudo que tu tem ali, sabe? Tudo que tu treinou. Daí, tipo, chega no dia do campeonato e chega no dia do campeonato é uma pressão, porque vários caras bons, tá ligado? Não que o cara seja ruim, né? Mas é que... Sim, sim. Tipo, é, eu... Tem um adversário ali, cair na porrada com os caras, velho. É o seguinte, meu irmão, eu sei que tu é bom, mas pá, ganhar de mim não vai ser fácil. Eu vou é fazer força, se tu for bom, beleza, parabéns, né? Tá, e aí é tipo... Mas se tu der mole, já era. É, Chaves, como é que é? Tu chega lá, tá todo mundo assim, se olhando aí... É o campeonato... São várias lutas no mesmo dia. É, tipo, tem a categoria, né? Os caras vão lá, pagam inscrição, tipo, pagou, tu tá inscrito, fez a afiliação ali, tudo certinho. Aí depende de quantos caras vai ter na tua chave. Aí, tipo, tu luta no teu peso, na tua faixa e na tua idade, tá ligado? Entendi. E aí... E aí, beleza. Tu chega lá, vê quantos que estão inscritos, aí tu faz a luta na categoria, sabe? Aí vamos supor que tu fez pode na categoria. Aí tu tem direito a lutar o absoluto, porque o absoluto é todos os pesos misturados, sabe? Aí é só a nata, só os caras que fizeram pode no evento de só pá, só os caras que dominaram ali e de todos os pesos, mano. E aí o prêmio é bom. Tá aí, o cara com o peso maior não tem vantagem, não tem uma vantagem assim, hein? Cara, daí depende da tua técnica no jiu-jitsu, né? Às vezes tu vai, tu tá lutando com o cara, a tua técnica é mais favorável pra lutar com um cara pesado do que lutar com o magrim, mano. Pra mim, lutar com o magrim é um terror, velho. Sério? Nossa, os moleques são muito rápidos, né, mano? É pra um lado e pro outro, tá? Daí, tipo, sabe? Eles não tem o mesmo peso, mas eles são muito rápidos. Daí é difícil, porque os magrim são contraídos, são fortes, né, cara? Forte e rápido é difícil de pegar. Aí depois tem o cara que é mais pesado, que aí às vezes é mais compatível, assim, a velocidade já não é tanta, é outro tipo de estilo de jogo. Aí vai do que tu vai ser bom ali. E tu prefere lutar com o cara mais pesado, mais lento, assim? É, né, não quer dizer mais lento, mas eu prefiro lutar com o cara mais no meu peso, assim. Sim, o Rafuxi, nesse campeonato, no caso, tipo, tu chega lá, todo mundo meio que já se conhece, ou sempre gente nova, assim? Porque o jiu-jitsu é, eu imagino que seja um bagulho muito grande, né? Muita gente. É, geralmente tu vê com bastante frequência. Vamos corrigir. Tu vê com frequência o pessoal? É, porque o pessoal que tá lutando dos eventos tá sempre lutando, né? Tá sempre lutando. Tá ligado? E tu teve nesses que tu foi aí, teve um bom desempenho, mano? Como é que foi? Cara, assim, ó, eu... Esse ano, por exemplo. O último campeonato que eu ganhei, eu acho que foi ano passado, sei lá. Até por conta da pandemia, não teve muito evento. Sim, entendi. E aí... Ano passado ou 2019? O quê? Antes de começar a pandemia? Porque a gente tá... Não, não, na pandemia, na pandemia. Ah, na pandemia, na pandemia, na pandemia. É, é aquela história, né? O UFC não parou. Porra, mano, o que que eu... Ah, mas devia ter exame. Ah, mas é porque é nos Estados Unidos, né, cara? Nos Estados Unidos tá bom um banho de campeonato. Tem muito. Ô, e daí, tipo assim, falou que a rapaziada, meio que tu já conhece, sim, tá ligado? Já chegasse a criar uma... Não uma inimizade, mas tipo um... Rivalidade. Uma rivalidade, assim, com algum cara. Tipo, bah, cara, perdi pra esse cara o último campeonato. Vou dar a vida aqui, não sei o quê. Xingando no Instagram. Já chegasse, assim, a... Mano andando. Não, cara, eu não. Eu, pelo contrário, né, cara? Eu sempre quis fazer amizade com todo mundo. Aham. Tipo, tu compartilhar a experiência e tal, não sei o quê. De repente... É, de repente, tipo, ah, mano, às vezes tu vai lutar um evento sozinho. Pá, vamos supor que tu desenvolveu uma amizade com o brother ali. Tipo, não tem ninguém ainda tocando academia pra te acompanhar. Pá, tipo, ah, mano, vamos achar um hotel e tal, não sei o quê. Tá ligado? Porque querendo ou não é um custo, né, mano? Imagina. E aí, hoje, tipo assim, arrumar patrocínio já é mais difícil e a maioria dos eventos desses aí, tipo, os que eu luto, por exemplo, não dão premiação em dinheiro. Ah. Aí, tipo, pá, tem que meio que correr atrás do teu, né, mano? Daí, tipo, pô, tem um parceiro que, sei lá... Mas qual é o incentivo de lutar, se não tem dinheiro de prêmio? É só... Só pensa em dinheiro, né? Só pensa em dinheiro. Não, mas eu... É uma vibe da Paraguai. Não, não, com certeza eles devem ganhar honras, né? Ah, sei lá, alguma coisa assim, tipo... Mas eu queria entender. Qual é o prêmio? Não, mano, é, tipo assim... Tu ganhou uma faixa? Não, tu é campeão brasileiro. Ah, entendi. Tu é campeão brasileiro. Entendi. Ah, vai chegar lá na academia, tipo, querendo ou não, tu ganha, tu... Tu tem esses títulos aí, tu acaba te tornando uma referência, tipo assim, pô, mano, tá ligado? Aí, aonde começa a vir e tal, aí, tipo, daí quando tu começa a ganhar esses títulos aí, aí, pô, daí do nada começa a arrumar um patrocínio de kimono. Aí a galera na academia, pô, tipo assim, não, moleque é bom, mano, ele trabalha de verdade. Então, pô, vai lá, às vezes ajuda com uma inscrição, entendeu? Massa. E aí, tu vai coisando aí, tipo, ah, os caras vêm ali te ver com referência, vão querer uma aula particular, talvez. Ah, entendi. Tem tudo disso, sabe? Imagina. Aí, aonde... É o nome, né? É o nome, né, cara? Tu vai fazendo teu nome, né? Agora, tem eventos que não. Nossa, tem eventos que pagam 100 mil, cara. Pro cara que ganhar. Mas aí, evento de luta casada, né? Tu tem que ser convidado pra lutar, daí os caras só pegam... Nossa, os melhores... Os que estão em mais ascensão, assim... Ah, e aí também escolhem... Nossa, e daí imagino que a rapaziada dá vida, né, mano? Nossa, mano. Deixa o sangue no tatu, né? Ah, cara. Valendo 100 mil, cara. 100 mil, cara. Cara, que loucura, irmão. Eu gostaria, tipo... Tipo, eu vi ali... Não, a história do... De organizar um evento assim. Porque o... Tava vendo o Donald White lá, mano. Ele comprou o UFC por um milhão, tá ligado? E o bagulho hoje vale bilhões. Eu não sei, mas muitos bilhões. E ele fala, cara, que luta é um negócio que todo mundo gosta, assim. Tipo, se tá passando, é da natureza, né, irmão? É muito massa, cara. E eu lembro na época que começou a bombar, assim, o UFC, tá ligado? E daí falavam, assim, é... Ah, não deixa a criança ver, não sei o que, tá ligado? Aí sempre tem o chato do cara, né? Sim, sempre tem mala sem alça, né? É. Mas, mano, daí depois tu vê que não é briga, tá ligado? Não é briga, é luta, tá ligado? É, mano. Então, ô, isso que eu ia te perguntar, é... Tu já viu, assim... Já chegou alguém pra treinar contigo? Tipo, que, tipo, tu via que queria brigar, assim, queria aprender a brigar na rua, pá. Já aconteceu? Como assim, cara? Tipo, assim... Querer, tipo... Não, querer... Não entendi a tua pergunta. Tipo, assim, ó... Utilizar o do... É, utilizar o jiu-jitsu. Tipo, assim, tu conhece o cara, tá ligado? E ele é brigão na rua. Tá. E ele vai lá treinar jiu-jitsu contigo, tá ligado? E continua brigando na rua. Já aconteceu contigo, assim, tipo, ter que falar, ó, bicho, jiu-jitsu não... Não é pra brigar na rua, essas paradas, assim... Cara, assim, mano, ó... O que que acontece? Tem que analisar a causa desde o começo. A gente sempre destrui o pessoal, tá ligado? Ali do jiu-jitsu, pá, da galera. Pô, mano, não brigar na rua, tal, não é legal. Até porque aqui a gente já treina, tá ligado? Pô, quer brigar, vem aqui, briga com teu brother, tá ligado? Faz a força da tua vida ali, desconta que tu tem pra descontar. Depois, no final do treino, tu vai... Vai apertar a mão dele e vocês, às vezes, vão tomar um açaí, tá ligado? Sim. Vocês dois, não, mas... É, o que que a galera faz? Tipo, a gente vai lá pra Laguna, por exemplo... Tomou a açaí. Lá no Andrei, a gente, pô, junta a galera... Tipo, tem uma galera de Laguna, de Floripa, tal, não sei o quê. Gente, então, vamos fazer um treinão aí. Aí a gente vai lá, briga, assim, treino de competição mesmo pra valer. Sim. Depois vai lá e tomou a açaí, tá ligado? Não, tá ligado, tá ligado? Não, tá ligado, tá ligado? É, então, tipo assim, tem isso aí. Daí o cara, mas tipo, ah, vamos voltar pra situação da rua, né? Tipo, ah, no jeito, o cara consegue meio que brigar, né? Ali dentro e depois ficar numa boa. Só porque acontece que tu tá na rua, né? A gente fala assim, ah, galera, não briga. Mas é o seguinte, cara, o cara veio, botou a mão em ti, mano. Vai apanhar pro cara. Sim, sim, se defende, né? É, tipo, ah, beleza, o cara sempre fica evitando, né? Tipo, pô, mano, sai fora, tá ligado? Não, não, mano, tô de boa. Tipo, às vezes vai lá pro outro rolê, tá ligado? Mas só pra não brigar. Mas agora o cara veio, botou a mão em ti, mano. É, a autodefesa tem pra caralho, né? É defesa, né, mano? Autodefesa eu imagino que tem pra caralho. Deve ter alguma história, algum louco que reagiu ao assalto, já tem? Cara, deixa eu contar uma história minha de luta. Que eu fazia um wai thai, tá ligado? E certo dia eu cheguei, eu fazia duas da tarde, eu morava lá na Próspera. Eu não conseguia, eu não sabia que tu fazia um wai thai, mano. Imagina, cara, quando eu entrei no colégio lá, eu fazia. Não sabia? Eu fazia um wai thai, foi em 2014. Fiz um ano. E eu gostava, pá, mas um dia eu cheguei na cara minha, tava todo mundo meio quieto, meio triste. Não, o que aconteceu? Ah, o professor foi um assaltado. Aí, tá, daí não reagia, todo mundo queria saber, não desce o pau no ladrão. Ele, não, lógico que não, né? Imagina, mano. É, coisa de louco. Também o cara tem que saber, ó, contra uma arma de fuga é foda, né? Mas eu, aí era todo mundo criança, tá ligado? E a gente não tinha essa visão, a gente já queria que ele batesse no ladrão, velho. Tipo, é, não dá pra, não dá pra também muito sair de cena. Tem que ficar ligado, né, mano? O cara tá com uma arma na mão, velho. Tá ligado? O cara tá, sei lá, com uma faca, alguma coisa e tal. Faca, faca. Ah, não. Faca, imagino que vocês devem ter alguma chave aí pra pegar essa faca. Tem, 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 tem uma honra até pra arma, tá ligado? O cara botou a arma na tua cabeça, pá, tem um esquema que uma vez tem um cara do jiu-jitsu que era policial, aí ele dá toda uma instrução na polícia ali, e aí ele mostrou outro dia pra nós, cara, e tipo, não, realmente funciona, tá ligado? Só porque, não, aí tem que ver, né, mano? É melhor dar o iPhone, melhor dar a chave do carro, do que as caras só porra, mano, né? Depois tu vai lá, é, mano, sei lá, cada um, cada um, tá ligado? Cada um toma conta de si próprio, né? Tu vai saber, não significa que tu tem que utilizar, mano, que existe, existe. Sim. Mas agora quem corre o risco é tu, né, cara? Imagina. Ô, mano, teve um cara, o meu pai é faixa marrom de karatê, tá ligado? Tipo, porque na época, ele morava em Porto Alegre, ele treina, sei lá, porra, 40 anos, sei lá, e ele morava em Porto Alegre, então ele, tipo, ficou 10 anos na marrom, porque só tinha exame pra fazer a preta em São Paulo e Rio de Janeiro na época dele, tá ligado? Então, já era pra ele ter pego a preta, assim, mas ele tá na marrom. E aí, ele se mudava muito e ele foi morar no interior do Rio Grande do Sul, tá ligado? E aí, ele chegou um cara, falou assim, ah, cara, tu luta karatê, não sei o quê. E aí, ele luta, luta, mano, eu sou viciado no Chuck Norris, pá, na época o Chuck Norris não tava karatê, ali, década de 80, pá. E o cara pediu pra ele ensinar, tá ligado? Daí, o meu pai ensinou, pá, não sei o quê, 16, 15 anos, sei lá, se mudou pra Porto Alegre de novo. Ele voltou, mano, pra cidade, assim, já há um tempão atrás, tá ligado? E tinha aberto uma academia lá, e esse cara tinha treinado, mano, virado um ninja, assim, tá ligado? Fazia todas as artes marciais, tá ligado? Esse cara? Judô, jiu-jitsu, karatê, tudo, o cara fazia tudo. É. E aí, mano, teve uma vez que o pai foi visitar ele e ele tava com o braço de fachado, tá ligado? Braço de fachado com gesso, pá. E daí, os caras falaram assim, o pai falou assim, ah, cara, o que aconteceu aí dele? Mano, os caras queriam brigar comigo, não sei o quê, eu fui derrubando todo mundo, só vi um clarão, tá ligado? E acordei no hospital com... que tinham passado um facão no braço dele, mano. Ô, meu Deus, não tirou o braço. Não, não, não tirou, mas, tipo, veio até o osso, assim, tá ligado? Nossa, mano, meu Deus. E aí, mano, daí ele falou... Era o faca, realmente. O cara tem que se cuidar pra caralho, quando o cara faz arte marcial, tá ligado? Porque ele é visado, né? É, tem isso, né? As pessoas acham que querem, tipo assim, ah, eu dei um pau no cara que luta. É, uma coisa... tem isso aí, né? Não, deve ter. Nossa, claro que tem, né? Já senti isso aí, tipo, da rapaziada, pô, esse cara aí luta, de repente vou arrumar uma brilha com ele, uma coisa assim, já? Os caras sempre querem testar a fé do cara. É, né? Sempre querem testar a fé do cara. E eu vou até te elujar, te vejo uma pessoa... calma, Rafuxo. Porra, eu acho que a luta, tu é bem tranquilo, cara. É, eu acho que, eu acho que realmente, que tu, se acender, eu acho que tu derruba todo mundo. Nossa, tá ligado? Não, o cara vê o... Porque, não, mas é aquele... Quem late, não morde. E vice-versa, tá ligado? Então, justamente por tu ser assim, eu imagino que... É, eu já fui mais incomodão, assim, né, cara? Tipo, quando eu era mais novo e tal, ali, na... Incomodão. Comodão. Comodão, eu sou eu, eu sou incomodão. É, tipo, mais assim, tipo, bah, naquela nossa época ali, quando nós era mais novo, nossa, aquela época incomodava todo mundo. Mas hoje eu chego assim, olha assim, bah, mano, não acredito que meus amigos eram meus amigos. É, não acredito que eu ver esses caras me atracam, faziam, pô, várias merdas, assim. Sim. Mas, querendo ou não... Mas hoje eu sou mais de boa, tá ligado? Ah, tem outras coisas pra não me preocupar, né, cara? Sim. Mano, e eu boto fé que, tipo assim, o cara, se ele sabe que o cara luta jiu-jitsu, ou luta uma arte marcial, já é da parada, assim, porque tem gente que vai pras baladas só pra brigar, né? Porra, mano, ontem. É isso. Mas o álcool é foda, né? É o álcool. É. E aí, os caras botam o álcool na cabeça, já ficam com incomodação, tá ligado? E porra retida também, que esses caras... Porra retida. É, esses caras... Mano, vão beijar, vão beber... Saco roxo, azul, desse tamanho. Vão beber, vão beijar na boca. Não, quero tudo se brigar. E, cara, eu... Tipo, de novo, aquele negócio da natureza. Não gosto de brigar em festa, mas, assim, gosto de ver. E se... E se... E se... E se o meu amigo... É massa, meu amigo? E se o... Não, porque a mim, mano, o meu corpo mesmo gosta. E se o meu amigo levar, eu vou cair. Porque é aquela coisa, o cara diz que ele não gosta, mas... Ele meio que... Cara, existe... É, esse negócio de balada é foda, porque daí, tipo, pô, mano... Uma coisa é treinar na academia e tal, ir lá, fazer a força, saber a técnica. Outra coisa é na rua, cara. O cara pegou, olhou um sarrafo do lado, nossa. Vai te dar uma paulada na cabeça, tu desmaiou, e aí, cara? Ele vai ter pena de ti, tu vai ter pena dele? Ele vai pensar assim, ó... Se eu não pegar aquele sarrafo, ele quem vai pegar vai ser ele, mano. Entendeu? E aí, na questão, tipo, ah, de festa e tal, essas coisas, tem que tomar cuidado. Nossa, cara, muita garrafa, muita coisa, entendeu? Não, tem muita caso de morte com isso aí, né, mano? É, não, é, tipo... É, o cara, de repente, pode morrer, senão, sei lá, abre a cabeça aqui, assim, com... Sei lá. Sim. Ó, incomodação, fudida, né? É, incomodação, mano. Por isso que a gente vê se abar, mano. Tipo assim, eu nem preciso brigar contigo, cara. Treino jiu-jitsu todo dia. Pra quê? Eu vou brigar contigo pra me incomodar. Faz o seguinte, mano, vai lá, vamos treinar jiu-jitsu, que até o Ferabrava mesmo, até o Pitbullzão. Até o Galo Cinza. Então vamos lá, vamos ver, treinar com quem sabe, quero ver se tem o cara. Aí sim, eu quero ver o Manamana. Eu quero ver se ele é o bar mesmo, com a garrafinha na mão, todo mundo é o nome, né, cara? Imagina. Tu acha que, tipo, isso, tipo, tu treinar jiu-jitsu, assim, ajuda bastante, tu... A ter disciplina, ter uma tolerância maior a, por exemplo, um babaca que quer arrumar briga, assim. Porque eu vejo um pouco disso na arte marcial, tá ligado? De tu tirar esse teu lado agressivo e botar uma razão na luta, tá ligado? Uma razão nesse embate, tá ligado? Tá. Tem muito disso aí, cara, tem muito disso aí. Tipo, uma vez eu, a gente, nunca vamos esquecer disso, né? Tipo, mais essa parte de, vamos dizer, voltar da briga, tá? Uma vez eu dava, vou contar um fato real, não vou evitar balela nenhuma, que uma vez a gente tinha projeto social na academia, né? E aí tinha um moleque que treinava lá, pá, e que como se, tipo, ele era brigão, sabe? O moleque era brigão, tava, veio pro jiu-jitsu, aí a gente já começou, comecei a botar ele pra treinar com os caras mais fortinhos, até eu, assim, em sírio, tipo, chegava, dava um treino, o moleque dava um... Eu não machucava, mas dava umas apertadas, assim, pra ele ficar ligado, pra ele começar a ficar mais calmo, tipo, assim, bah, mano, tá revoltado, mas isso tá acabando contigo. E aí, tipo, pô, continuei e tal, fui levando o moleque, fui levando o moleque, ele ficou, tipo, sei lá, um ano treinando comigo, aí chegou uma hora que o projeto, ele tinha acabado, tá ligado? Ah, pros motivos lá e tal, acabou acabando, acabou acabando. Daí, bah, cara, deu um tempo assim, deu uns meses, a mãe dele foi lá na academia, tipo, lá atrás de nós, bah, não tem como vocês voltarem o projeto aí e tal. Não, a situação ficou difícil. Não, cara, porque o meu filho era um moleque muito agressivo em casa, não respeitava ninguém, depois que ele começou a treinar jiu-jitsu, nossa, parece que foi natural, assim, ó. Nossa, cara. E o moleque mudou da água pro vinho, cara, sabe? Chegou, pá, até no início das aulas mesmo, assim, ele chegava e era muito revoltado, sabe, muito cara, mas, cara, o moleque extremamente bom, assim, ó, que um período ali do tempo ele foi treinando e a gente foi trabalhando tudo na mente, na cabeça dele, pra ele, entendeu? Pra ele ver as coisas de outra forma, né? E aí, ele foi melhorando, cara, começou a se tornar um moleque disciplinado, pô, chegava a mudo, saia calado, ajudava a mãe em casa, entendeu? Que massa, mano. E aí, tu vai fazendo isso aí, né, cara? É um remédio, mano. É tipo, pra quem tem problema com briga, assim, pessoal que é muito estressado, etc., em vez de tomar um remédinho pra acalmar, calma, primeiro vai lá e dá umas porradas. Às vezes não é pra diminuir a raiva, é pra aumentar, mas canaliza, né? É, mano. Coloca no lugar certo. Cara, que história foda, Rafuxo. Ô, também tem um outro aluno, aluno nosso lá, né? Não vou citar o nome de ninguém, tá? Sim. Mas o cara, tipo, outro dia tava ali e tal, tava meio, tava meio, pá, tu nota, né, cara? Tá ali, tu vê, tu as alunas, tu compartilha todo dia com eles e tu nota na olhada da pessoa quantas vezes ela não tá legal, né? Ele, pai, tava meio decantado, pegou assim, bá, mano, lá de estafeira do cara, né? Aí peguei, pá, sentei aqui lá do cara, pá, comecei a alongar junto e tal, comentava, bá, não sei o que. E o cara vai conversando, né, com a galera depois do treino, assim. Ele, na hora, o cara falou assim, bá, Rafuxo, assim, ó, vou falar real pra ti, cara. É, bá, se não é por isso aqui, eu tô fudido, mano. Porque, que depressão, sabe? E aí tem todo um tratamento e tal, não sei o que, pra trabalhar, pra melhorar essa situação. E ele fala que o jiu-jitsu, pra ele, é o que acalma ele. É, cara, eu tô, eu vou mais longe, eu acho que é o exercício físico todos, mas esse específico do jiu-jitsu. Não, com certeza, com certeza. Pô, muito massa, mano. É isso aí, é o que eu tô vendo, tipo, tenho vários amigos que tomam remédio pra dormir, tá ligado? E tipo, mano, primeiro, bota a rotina com exercício, tá ligado? Antes de, de tá indo pra isso, é o melhor remédio pra isso aí, cara, pra depressão, pra ansiedade. É, pra, pra tudo, né, mano? É, as pessoas, sei lá, as pessoas vão pra emagrecer. Não, cara, vai pra se sentir melhor mentalmente, tá ligado? É, tem que vender esse lado também, que é importante, tá ligado? É isso, é isso. Nossa, tô vontade de lutar jiu-jitsu, Rafuxo, vamos, vamos. É isso, é isso, é isso que eu faço, tá ligado? Porque, tipo, bá, hoje tu vai perguntar, ah, tu é atleta, tu é professor, tá, o quê? Mano, eu vivo jiu-jitsu, velho. Sim. Eu, tipo assim, eu gosto, eu gosto, é, mano, eu gosto de lutar evento, sabe? Eu gosto de lutar evento. Sim. Tipo assim, sei lá, cada um traça um curso pra sua vida, né? Tem cara que tá com o curso rumo a uma medalha de ouro no mundial. Eu já não, eu quero lutar muito mundial. Quero lutar mundial, quero lutar punk, quero lutar europeu, quero viajar, quero conhecer os lugares diferentes, quero lutar brasileiro, mas é porque eu gosto da competição, entendeu? Eu gosto de chegar no mês antes, tipo, pô, me alimentar legal e tal, não sei o que, chegar lá, dar uma melhor, se eu ganhar, ganhei, se eu não ganhar, tudo certo, não vou sair. Tô no Rio de Janeiro, mano, vou ficar o quê? Vou perder uma medalha no outro ano, eu vou ter chance pra ganhar de novo, vou ficar triste, mano. Sim, sim. Ah, não, ganhei lá, pá, paciência, volto pra academia, corrigir, dizer, pá, deixa, chega, sai, deixa, 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 uma pizza, dá um rolê no Rio de Janeiro. É, eu queria só, falando em pizza. Olha, de mal, tu foi, tu foi no campeonato no Rio? O quê? Nossa, cara, esse ano eu fui umas três vezes pro Rio, sério? Lá o jiu-jitsu é gigante? É, porque daí, tipo assim, tem uns campeonatos maiores lá, né, cara, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, que é brasileiro, sul-americano, esses campeonatos assim, né, e aí é os campeonatos que eu gosto de lutar, né, cara? Pega uns gringos, vem gringos, vem uns caras de fora. Cara, eu ainda não cheguei a lutar, eu fui pra Europa lutar, sério, fui, mano, cacete, foi massa, foi massa, aonde? A primeira luta eu fiz com um cara brasileiro, mano. Aonde? Que lugar da Europa? Em Lisboa, mano. Ah, massa. Caralho, que piro. Tipo assim, ó, foi a maior experiência que eu tive. É, foi massa, né? Que massa, porra. Comer um pastel do Belém, para o poixe. Nossa, cara, e tu sabe... Eu sou melhor. Eu sou melhor. Não, eu posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Isso é o atleta, caralho, é bem isso aí, porra, é a mente blindada e tá, e aí tu viajou pro Rio lá, eu queria saber, tu falou de pizza, como é que é a alimentação, assim, pré-campeonato? É, cara, não tem muito segredo, é o básico, né, mano? É? É. Tipo... Arroz, feijão, carne e salada, cara. Não, é, basicamente, tipo, pá. E o doping? Não tem, não pode? Não, tem, tipo, alguns eventos tem, né, e mais no UFC e tal, essas paradas, no jiu-jitsu já não rola muito disso. Que bom, né? Ah, cara, imagina que, tipo assim, porra, tu vai usar doping, tipo, pra ficar gigante. Mano, é ruim ser gigantesco no jiu-jitsu, né? Não, cara, não viajo. Mas eu acho que existe remédios pra outras coisas, cara. Porque tem um bagulho interessante que é o... Sabe qual é o esporte mais dos anabolizantes, mano? É o ciclismo e corrida, atletismo nesse sentido, que é longa distância, sabe? Porque tem que ter resistência. Então eu acredito que tem doping pra tudo, eu duvido que não tem um remedinho que faz o cara lutar melhor. Eu tô te perguntando. Ah, cara... Não imagina, Viagra, no meio ali do rolo... Que coisa horrível. Que bicho maluco, cara. Ele que falou, cara. Que bicho maluco. Pois é, já aconteceu isso. Nossa, que coisa horrível. Imagina, tu tá lutando jiu-jitsu e tu sente um negócio ali. Ah, vai te fuder. Que cara louco, velho. Mas isso é uma parada do jiu-jitsu, mano. Que tipo assim, ó... É tipo assim, às vezes que eu vejo no UFC, que os caras tão estudando o cara ali. E tipo, às vezes por tá, tipo, por exemplo, porra, socado embaixo do cara. Tipo assim, cansa muito mais, né? Tipo assim, tu não conseguia respirar ali, tem isso aí? Depende, mano. Tem cara que é assim, ó. Não adianta. No jiu-jitsu não tem essa. Tu tem que chegar lá, tu vai treinar uma coisa que tu é bom, sabe? Tu pode ser bom por baixo ou tu pode ser bom por cima. Sim. Certo? Depende da tua estratégia de jogo. Porque tu tem que estar lá. Vamos supor, na minha faixa, por exemplo. Uma luta de oito minutos. Eu tenho oito minutos pra finalizar o cara. Se finalizar ele, acabou, tchau. Posso... Trinta segundos de luta. Fui lá, finalizei. Ele pediu pra parar, já era. Só porque se tu não finaliza ele nesse tempo, tem a contagem de pontos. Certo? Que muita galera usa como estratégia. A galera usa como estratégia. Tipo assim, bah, mano. Vou ganhar do cara nos pontos. Vou fazer dois pontos nele aqui. Depois eu vou segurar ele. E ele não vai mais conseguir fazer pontos. Me pum. Fui lá, fico campeão. Beleza? Não tem problema. Só porque aí depende de onde tu tá te adaptando melhor. Porque, tipo, tu tá esmagando o cara. Beleza? Tu tá fazendo força. Agora, quando tu não tá sendo esmagado, tu precisa controlar mais ele. Ou seja, na minha opinião, quando eu fico por cima assim, eu gasto mais força do que quando eu tô por baixo. Entendi. Tu prefere lutar por baixo. Pra mim é mais cansativo. Pra mim é menos cansativo ficar por baixo. Não tô dizendo que não cansa. Cansa. Mas pra mim, ficar por cima cansa mais. Pra mim. Tá ligado? E tu tem mais possibilidades de ataque, assim, por cima ou por baixo? Aí depende do teu jogo, né? Depende do teu jogo. Tá. Tu sempre vai atacar. Tu sempre vai correr atrás do ponto. Tu sempre vai correr atrás da finalização. Uhum. Né? Tá. E como é que é essa contagem de pontos, assim? Ah, daí é uma parada meio complexa, assim, ó. Aí tu precisa entender um pouco de jiu-jitsu pra saber o que tá rolando ali. Ah, entendi. Certo? Mas certos movimentos, certas técnicas ali que tu vai botando na luta, cada... Posições que tu vai chegando, né, cara? Tem uma contagem de pontos. Vou dar um exemplo hipotético aqui. A gente tá... Começou a luta, e tal, pô. Foi lá, cumprimentou. O juiz, pô, valendo. A luta vai começar em pé, é no solo. Vamos supor, se eu chego e te derrubo, por exemplo. Te derrubei, dois pontos pra mim. Ah, não sei o quê. Peguei aqui na tua perna e, tipo, tem um quadrado, tem a área, né? Aí tem a área amarela, dentro é... Dá o exemplo amarelo ali. Azul. Azul é a área normal, amarelo é a área de escape. Certo? Aí eu peguei a tua perna na mão, comecei a te derrubar só porque tu foi pulando, pulando e saiu da área. Tá ligado? Já é... Não sei se... Ah, não, não. Deixa eu voltar. Pra não falar merda. Sim. Tá, tipo, eu tô ali, segurei o cara, pum, derrubei, o cara se levantou de novo, foi saindo pra fora. Eu ganhei uma vantagem. Por quê? Porque eu quase derrubei. Então tem vantagens, pontos... Ah, uma vantagem... Não é um ponto, mas é uma... É, não deixa de ser um ponto, né? Ah, tá. Mas é uma vantagem. Vantagem é ganhar a luta. Só porque, tipo assim, vantagem vale um. Ponto, o mínimo é dois. Eu posso ter dez vantagens. O Jair tem dois pontos. O Jair ganhou. Entendi. Entendeu? Aham. E aí, e aí sai menos finalização, né? Finalizou, já era. Já era daí. Já era. O cara pode ter ponto, mas se tu finalizou... E geralmente é ponto ou finalização? Tanto faz, depende. Depende pra... Qual é que é a estratégia do cara que tá lutando, né? Tem cara... É como eu falei pra vocês. Tá, ô, e uma coisa... Não sei se tu pode contar, por causa que talvez os teus adversários estejam te estudando aí. E tá ligado? E vamos saber... Não, cara, não tem problema. Mas qual é, tipo assim, o golpe que tu tem mais facilidade, que tu mais curte fazer, assim, tá ligado? Teu trunfo. Cara, eu gosto de... A tua especialidade, pá. Eu gosto de fazer meia guarda. Tá, que é ficar com a perna e uma perna só, né? É, tipo assim, no jiu-jitsu guarda é perna, né? Aham. Meia guarda é uma perna só. Daí pra mim acaba se tornando um jogo vantajoso. Por quê? Porque eu gosto de ficar por baixo pra ir por cima. Eu gosto de ficar por baixo na meia guarda pra depois subir. Porque se eu subo, eu faço ponto. Sim. Ou seja, já tô na frente do cara e se eu não consigo finalizar ele. Uhum. Certo? Então, eu faço isso, cara. O que eu mais gosto de fazer, assim, que eu faço desde quando era na minha faixa azul é meia guarda. É o que eu... Que maravilha. Entendi. E, tipo, um tipo de finalização, assim, que tu gosta? Eu gosto de finalizar. Mata leão, alguma coisa assim? Eu gosto de finalizar no pescoço, velho. Caralho. No pescoço e no pé, cara. Pé eu gosto também. No pé? No pé. Ah, o jiu-jitsu é uma luta de alavanca, né, cara? Imagina. Então... Qual que é o tipo de golpe que tem no pé? Como é que faz isso, porra aí? Ah, cara, é... Tipo assim, ó. Tudo que é anti-movimento, que vai forçar a tua articulação, é golpe, sabe? Aham. E aí... Mano, e no pescoço tem... Eu sei de dois. No pescoço, tu vai... Que é o mata leão aqui. E tem aquele que é aqui também. É a guilhotina. Guilhotina. Mano, olha o nome do golpe. Guilhotina. Esquece. E aí... Porra, esse aí não tem como o cara bater, né? O quê? Tipo... Não tem como o cara não bater, né? Tipo... Tem, né, mano? É, mas daí o cara paga, né? Tem, né? O quê? Daí o cara paga. Não, ele sabe sair, né? É, tipo... Tem... Vai do ajuste, né? Tem cara que é muito experiente que... Nossa, encostando no pescoço já era. Se tu ficar ali, tu vai apagar, assim, sabe? Agora tem cara que... Que bota, mas... Tipo, não... Vai ali porque, sabe? Não é a posição que ele domina, assim. Já, tipo... Mas tem saída... Tem saída basicamente pra tudo, assim. Tem uma... Tem uma... Como é que é? Me esqueci o que ia apertar. Então, mano... Essa saída, essa perna ali... Tipo, eu faço yoga, tá ligado? E eu... E... Ele sempre... Tu sempre traz a yoga. Bota o pé, bota o pé. Eu faço yoga, tá ligado? Daí eu tava de cabeça pra baixo e... É a minha vida, pô. E aí eu tava... Tipo, eu sinto dor na... Nesse... Tipo, eu tenho umas posições bem difíceis, pô. Sim, sim. Eu fiquei pensando no que tu falou. Que todo... Toda articulação... Que é anti-movimento, ele falou. Anti-movimento. Que pode, tipo... Sim, imagina. Tu não dobra teu braço pra baixo, né? É verdade. É daí que vem um armlock, por exemplo, né? Aham. Aí tem outro golpe. Vamos supor. Vamos supor. Existe um golpe que se chama... Mundo de vaca. Caralho. O que que acontece? Eu nem imagino como é que esse golpe. Tu começa a envergar a mão do cara aqui, ó. Nossa, o bagulho. Dói, mano. Real. Caralho. Tá aí o Rafuxo. E o osso não sai pra fora? Ah, mano. Cara, que lindo. Ah, de vez em quando sai. Meu, tipo... De vez em quando sai. De vez em quando só. Tá ligado? Tipo, é. Tipo, tu tá treinando, por exemplo, né? Tu viu que vai te machucar, cara? Às vezes tu não é obrigado a deixar o cara esticar o teu braço. Se tu é um cara que não quer se machucar. O cara foi lá, encaixou o copo. Tu viu? Tu tem essa previsão. De que, de repente, aquele golpe vai te machucar? Tu desiste antes. Aí tu não te machuca. Mas às vezes tem desvio de percurso. Tipo, assim, ó, mano. Meu dedo... Outro dia eu tava treinando. Pá, começou a doer meu dedo. O dedo ficou inchado. Só porque, pá, né, cara? Agora ele bota um gelinho, tudo certo? Tem pomadinha, pá. Daí outro dia eu tava esperando. Tava esperando. Gelão? Não, meu dedo tava, tipo assim, tava doendo. Mas, tipo assim, ah, mano. Não vou ficar sem da aula, tá ligado? Um dedinho mindinho, pá. Tenho quatro. Vou ficar sem da aula. Tenho quatro. Tenho quatro. Posso ficar sem um, né? Não vou deixar de treinar por causa do dedinho, né? Pá, cara, foi. Tá doendo, mas tá tudo certo, né? Pá, daí outro dia eu tava, pá, de chinelão ali, sentado na academia, pá. Daqui a pouco chegou o pai do aluno. Começamos a trocar uma ideia. Ele manja. Ele era médico e tal. E aí, ele tava falando, tá? De lesão. Eu peguei assim, porra. Então, tem o meu dedo aqui, então. Teu dedo tá quebrado, mano. Tá ligado. Pô, o bagulho ficou uma bola desse tamanho. Caralho, do pé? Do pé. Do meu dedo também. Do meu dedo não é muito. Olha ali. Esse meu dedo aqui, ó. Ai, ai, ai. Caralho. É, tipo, ali foi, tipo, acidente de percurso. Como eu falei, às vezes esmagou ali, que nem no futebol, tá ligado? Esmagou. E aí ficou. Só porque, tipo, é, eu podia ter parado, podia ter deixado ele e tal. Mas, tipo, ah, mano. Meu dedo é ali, eu vou ali, passo uns paradrapos, passo uma pomada. Já é. Espartando, espartando. Já é, mano. Ô, e... Pra mim, né? O que eu ia perguntar, eu lembrei. Acontece muito, porque tu falou do pescoço, do cara, tipo, tá com orgulho, assim, na luta e não bater, pá. Direto, né? É? Depende de cara. Ah, eu sou, às vezes eu vou treinar assim, bah, cara, não é que bate o orgulho. Prefere morrer no que bater. É, tipo, ah, quando eu tô treinando mais sério pra competição, assim, quando eu, tipo, bah, cara, eu vou, porque eu tenho que treinar a saída, né? Na situação difícil, né? Uhum. Só porque agora, no caso do pescoço, né, cara? O pescoço, cara, tu apaga, tu não sente, mano. Uhum. Tá ligado? Tu tá ali, tipo, tu todo, todo, o momento inteiro, tu acha que tu vai sair. Tu tá na tua cabeça que tu vai sair. E do nada? Do nada tem um cara, assim, ó, balançando a tua perna, tu deitado, não tá tendo a tua corda. O que aconteceu, mano? Tá ligado? Tipo, tu acorda, assim. Mas, por isso, cara, é oxigênio. É, cara, porque vai tapando, tipo, vai forçando a tuas vias aéreas aqui, daí também tem toda uma questão aqui de... Porque, tipo, assim, a gente tem duas... Não sei. Acho que é duas artérias que levam o sangue pra cabeça. E daí, quando tu aperta aqui, ó, quando tu faz isso aqui, ó, não é a respiração que tu apaga, é o sangue no cérebro. Tá ligado? É tipo isso, né? Tanto que o mata-leão, tu aperta com esses dois lados, né? Tu aperta com aqui e aqui, né? É. Ah, é toda uma alavanca, mano. Tu aperta até com o teu ombro aqui, ó. Porque tu começou a encaixar o cara aqui. Imagina, mano, tu vai contrair tudo que tu tem, né? A cabeça do cara tá aqui. Tu vai só aqui, não. Tu vai botar aqui e jogar o ombro. Nossa, que medo. Já tô falando muito detalhe. Pô, jogou o ombro, mano. Não, mas aí a gente pode saber. É. Nossa, eu nem imaginava. É toda uma técnica pra... Mano, tem que fazer o cara bater. Aí... Mano, e eu lembro da aula do teu pai lá no... Na educação física do colégio. Mano, tem toda uma parada de quadril, de tu jogar o teu quadril por baixo do cara. Cara, e o quadril é uma parada difícil de tu ter uma coordenação motora no quadril. É, cara. Isso daí já é um... Bom, cara, já é um... Essa parada de todo entender essa parte de quadril é muito complexa, sabe? Eu comecei a entender isso aí na minha faixa marrom, mano. Sabe? Tipo, no início da faixa marrom ali, terminando a faixa roxa. Entendi, é mais ou menos. Sim. E aí, depois que eu comecei a entender... Teu jiu-jitsu mudou, pá. É, tem muito movimento complexo, assim, né? Por exemplo, assim, pá, tem uma galera que... Com a rasgada do Medina, por exemplo. Mano, é toda uma técnica que o cara joga o corpo dele, que ele bate na onda com força e tal. E às vezes tem o cara aqui que bate no instinto, mas não tem a jogada que ele tem, sabe? Então, é outros movimentos, assim, né? É uma parada muito complexa. Você precisa estar... Sei lá, cara. Não consigo explicar. Já tá treinando muito, tem muita experiência, tem muito envolvimento pra... Sim. Por isso que, tipo assim, tem o nível iniciante e tem os níveis intermediários e avançados, tá ligado? É, porque, tipo, vou chegar lá, vou passar uma posição de iniciante pra um cara que é avançado. Mano, ele não vai nem querer ver a aula, mano. Ele vai querer ir embora, porque ele quer parada nova, ele quer essas paradas mais complexas. Mas se ajusta o iniciante, não. O iniciante, tudo que tu mostrar pra ele é novo, tá ligado? Por isso que a faixa branca é a mais massa que tem. E aí, também toda essa questão de posição... Descobrimento do cara, né? Vai estar descobrindo... É, tu passa uma... Vamos supor, uma defesa pessoal pro cara na aula de iniciante e, sei lá, defendendo um chute, tá ligado? Passa o iniciante... Oh, mano, que massa, velho. Tá ligado? Agora, vai passar uma posição, tipo, uma defesa pessoal num treino de avançados, cara. É, eu tenho um nível que... Que daí tu vai, tu sabe tanto que, tipo, tu não consegue, tu falou e não consegue nem explicar, porque é meio até chegar, fica natural, né? De tanto fazer aquilo ali e é uma inteligência corporal também, né? O cacete, massa pra caralho. Eu ia fazer uma pergunta, mas esqueci. Acho que quando o outro esquece, o outro puxa. Não, e o... O... Eu ia falar desse descobrimento do novo, tá ligado? Tipo... Tu já falou várias coisas aqui que eu nem imaginava, tá ligado? Pra mim, o Mata Leão era só o braço. A gente já falou do ombro, pá. Me esqueci o que eu falei. Eu lembrei. Tá. Cara, o negócio é lutas diferentes. Eu queria a tua opinião. Tu já fez alguma outra? Ah, já fiz, mano. Sério? O que tu acha? Por que que o UFC não tem... Tem jiu-jitsu pra caralho, eu sei, mas o... Mano, tem muito jiu-jitsu. Sim. E é o... Eu queria entender, assim, tipo, não qual que é a melhor. Essa pergunta é muito básica, tá ligado? Tá, entendi. Mas, é, queria entender um pouco dessa dinâmica de como o jiu-jitsu entra no MMA, se tu pensa lutar outra coisa, como é que é? O jiu-jitsu, ele se basta, assim, numa luta ou é necessário buscar outras coisas? É, assim, cara, ó, vou começar a responder essa pergunta aqui, tipo, já dizendo, né? O jiu-jitsu são três tipos de jiu-jitsu diferentes, certo? Tem o jiu-jitsu, esse daí de kimono, que a gente trabalha eventualmente na academia. Tá. Esse é o Brazilian Jiu-Jitsu? É, o Brazilian Jiu-Jitsu, tipo, competição e tal, as regras do jiu-jitsu. Tem o jiu-jitsu de defesa pessoal, certo? Que é de pele, imagina. É, também, né, cara, mas puxa mais pra situação eventual na rua, uma série de defesa pessoal, tipo, o cara, tipo, ah, cara, não quero treinar jiu-jitsu de kimono, por exemplo, eu quero treinar só defesa pessoal, só quero saber... Autodefesa na praia. Eu quero treinar pelo lado que eu quero imobilizar a minha gata na cama, pá, é o hot yoga, é o hot yoga, não tem hot jiu-jitsu. Hot yoga. Jiu-jitsu. Porque ele leva tudo pra yoga, tá, né, mano? Não, jiu-jitsu executivo. De terno, pá. De terno. Quero brigar com os meus sócios, pá. É, tipo, ah, cara, tipo, hoje numa parte tradicional, assim, numa academia tradicional, vai ser difícil tu achar, mas, vamos supor, eu atendo no particular também, né, e tem aluno meu que falou assim, pá, cara, não tenho nenhum interesse por treinar jiu-jitsu de kimono, eu quero aprender a defesa pessoal, eu quero aprender a me defender na rua, aí eu começo a trabalhar do cara, tipo, várias coisas, sabe? Caramba, que foda. E aí tu começa a ensinar essas partes de alavanca, pô, ensina o cara a bater umas porradas, porque, tipo, eu já fiz Muay Thai, já tem uma noção, tipo, quando o pai lutou o evento de MMA, chegou e olhou pra mim assim, pá, cara, agora não vai ter muito treino pra mim aqui, os caras não puderem vir, dá o teu jeito. Aí chegava, botava, já era, então vamos, né? Vamos socar. Ah, tem que ir, né, cara? O cara tá lá precisando de suporte, não vai dar, cara. Lógico. Entendeu? Tipo, ah, não tem ninguém pra treinar com o cara, o cara quer ser campeão, quer lutar um evento, tu vai deixar ele na mão. Daí tu treinava com o teu bairro? Daí eu botava as luvas e dava o meu jeito, né, cara? Tava umas porradas, pá. Mas é massa, é massa, é massa. Que massa, mano. E aí eu começo, começo a trabalhar nisso, né, cara? E aí, como eu falei pra vocês, é, tipo, tem essa parte de defesa pessoal, né? E também tem o jiu-jitsu sem kimono, que daí é de like, com resguard, que se fala. Tem uma foto no Insta, que tu tá, tipo, meio indo... Assim, aquela foto ficou cabrendo, né? Mano, ele tá aqui nem um guepardo louco, assim, tá... Mano, eu tava concentrado demais, olha, eu queria muito ganhar do cara, tá ligado? E aí eu comecei a soltar a minha musculatura, né? A yoga é muito boa. Tem um alongamento muito bom, né, de jiu-jitsu. Esse alongamento é muito importante, né? Imagina até porque tu aguenta mais o golpe, né? Claro, cara, jiu-jitsu é muita contração, muito aqui, ó. A yoga, não, ela vai, pá, vai te liberar, vai trabalhar toda uma questão de respiração, calma pra tua cabeça, mano, tem que ter muita... É, o psicológico... Tu chega, você está falando antes ali do moleque de skate que veio aqui, pá. Mano, imagina que não deve ser pra esse cara, mano. A pressão que ele... Eu não sei como é que ele lida com isso, né? Mas imagina a mentalidade dele como não deve ser. Pegar e lutar, andar num evento lá, correr um evento que, tipo assim, tá o mundo inteiro olhando pra ele. É uma pressão, mano. E aí tu tem que aprender a lidar com aquilo, sabe? Tu tem que controlar o teu medo. Por isso que eu gosto de lutar em vento, sabe? Sim. Porque eu gosto de sentir aquela energia mesmo assim, de bar, e controlar. Controlar o meu medo. Tu sente medo ali, que fica com medo. Controlar a minha ansiedade. Mano, mas quem diz que não sente medo, não sente ansiedade? Um dos dois. Quem não sente ansiedade? Quem não sente medo, assim, um nervosismo? Vou definir como... Sim, aquele frio na barriga. É hipócrita, cara. Porque sente. Sente porque sente. O cara maior campeão mundial falaram isso. Sim. Todo mundo, cara. Tu vai chegar a lutar um evento e postar o campeão ainda piora, mano. Porque os caras... Todo mundo querer ganhar do cara que perdeu na primeira luta. Os caras vão querer ganhar do campeão, mano. Entendeu? O medo... E eu acho que... Divide, né? Tem um cara que não quer perder e eu acho que mesmo assim... Escolha essa parte. Acho que o cara tem medo de levar porrada só por se solta, tá ligado? De apanhar. Porque dói, não dói. É, tipo assim, o que vai tirar esse teu medo, cara, é a tua autoconfiança. É tu treinar, tipo assim, treinar o pior dos casos e tá confiante naquilo. Vamos supor, o último campeonato brasileiro que eu lutei agora, recentemente. Cara, foi o campeonato que eu mais senti confiança, que eu mais me senti bem pra lutar. Foi o melhor campeonato que eu fiz. Eu perdi, mas pra mim foi o melhor campeonato. Porque, tipo assim... É, que eu... Cara, sei lá, mano. Eu fiz com a minha namorada também. A gente fez, pô, altos rolezão lá no Rio. Sim. E aí, tipo... Eu consegui controlar mais a minha cabeça, sabe? Chegava na hora da luta, mano. Eu lutei, poxa, mano. Tranquilo, assim. Óbvio que eu fiz muita força. Só porque perdi nas quartas finais. Lutei a primeira e perdi na segunda. Mas foi o campeonato que eu mais me senti bem, assim. Que eu pude imprimir o meu ritmo na minha melhor versão, assim. E antes eu não conseguia entregar tudo aquilo. Porque às vezes tu fica na ansiedade. Pô, pra lutar com o cara tá... Psicológico, né? É, cara. E aí tu... Então às vezes tu acaba perdendo por isso, sabe? E aí tu tem, tipo... Ah, lutar no campeonato não é só lutar, mano. Tu tem que estar preparado em muita coisa. Tu tem que estar... O teu psicológico bom. Tu tem que estar com o teu técnico bom. Tu tem que estar com o teu físico bom. Técnico. Então, tipo assim, ó. Isso aí eu aprendi... Uma vez quando eu fui lutar um outro campeonato brasileiro. Uma amiga minha que é lá em Floripa, ela falou assim, ó, cara. Quando tu vai lutar, tu vai te apanhar em três pilares. O mental, o técnico e o físico. Se algum desses três pilares falhar, a brecha vai estar ali. Então tu tem que estar com tudo isso blindado, sabe? Por isso que o bagulho da... Nossa, eu demorei pra entender isso, cara. Eu demorei pra entender. Por isso que o bagulho da Grace é um triângulo, assim, nesses três pilares. Será? Não sei, né? Ah, eu também não sei. A academia de tu e do teu pai ali é Grace, né? É Grace, é Grace. É Grace. Como é que é a relação, assim, com a família? Vocês têm contato com eles? A marca, na realidade, eles devem cobrar, não? O pai, no exato, tipo... O pai, aí, no momento, ele não tá aqui. Ele tá indo lutar um campeonato nos Estados Unidos, no Mundial, né? Que moça. É, e agora ele tá lá na academia do William. Do William Grace. Foda. Caralho, mano. Ele tá lá na academia do William Grace, tá treinando lá. Fez quarentena, fez quarentena lá na República Dominicana. Porque tinha um cara... Onde é que é a academia dele? O quê? Do William. Dos Estados Unidos? É Miami. Miami, bitch. Miami, filho. Animal? Tu não foi junto por quê, pô? Ah, eu fui uma vez só, né, cara? Tu tem que dar o auxílio lá o... Porque daí, tipo assim, ó, daí é complicado, né? Tipo, porque quando ele vai, daí eu fico, né? Ah, eu entendi. Aí eu cuido das paradas aqui. Nossa, mano. Tem que dar a academia inteira, passa uma função, mas... Imagino, imagino. Pra mim, mano, problema é cama de hospital, mano. O resto é desafio. Pra mim, problema é cama de hospital. O resto é desafio. Dá teu jeito. Como é que é? Problema é o quê? É cama de hospital. Que massa. Problema é cama de hospital. O resto é desafio. O resto é desafio, cara. E eles já colaram aí os greys, pá? Já, já colaram. Já deram seminário e tudo. Que massa. Ou tu tá de frente com os caras que inventaram a parada que tu curte pra caralho, tá ligado? Já pensou? Sim, nossa. Já lá treinando o Hillion, tá ligado? Aí, tipo assim, eles puxam mais, tipo, o jiu-jitsu esportivo ali, pá, com kimono. Mas eles são... Imagina, o jiu-jitsu deles era a época da porrada, né, mano? Tá ligado? E aí, o que que acontece? Tu tá treinando o Hillion, eu já vi uma vez isso aí num vídeo, o Hillion tava treinando com o filho dele, pai, o filho dele tava treinando com ele, pá, de que um mundo nada o bicho pegou e se levantou e deu um chute no cara, mano. Como assim, tá ligado? Deu um chute com a perna dele, tá ligado? Tipo, na regra, tá ligado? No jiu-jitsu esportivo, assim, não pode mais, pá, mano. O cara é greys, né, mano? É, é. O cara é greys, né? Eu inventei isso aí. O cara é greys, tá na academia dele e, pô, mano, vai dizer que ele não pode fazer aquilo se ele fez aquilo a vida inteira. Sim. E é filho do cara ainda, né, mano? O Hillion, como é que é a família greys? É o Hillion... Caraca, agora... É gigante, né? É enorme, né? Tem muito greys, velho. Tinha até aquela mulher que era greys e que comentava os UFC, né? Era a Kira, mano. Então, ela luta pra caralho, né? É, tipo, hoje ela tá mais na parte do business, né, cara? Mas ela, a carreira dela, nossa, foi uma carreira animal, cara. Nossa. Faixa preta é dura, ganhou várias de aula. Como é que é pra uma mulher treinar ali na academia? Tem uma turma só de mulher? Como é que é? Cara, então, assim, ó... As mulheres, a gente já tentou fazer essa aula separada e tal, não sei o quê, já tentou várias vezes, mas meio que não deu, né, cara? Não teve fluxo, não teve demanda, né? Pra abrir um treino exclusivamente feminino. Tem uma coisa de gente querendo pagar pra fazer, né? É, e aí, tipo, o treino é misto, sabe? Mulher treina com homem. Normal. E elas são... Elas... O quê? Elas são de boa. O kimono é bem... É uma camada bem boa, né, mano? Entre qualquer distância, assim, de proximidade, né? Ah, cara, é tipo assim, ó... Aí, ninguém tá ali pra... Ali na academia... Sim, não, sim. Mas já acontece, né? Ali na academia, acho que predominantemente nas academias, né? Todo mundo ali tem que se dar o respeito. Lógico, né? Ninguém é bom. Imagina. Ninguém ali é criança e fazer isso aí. Até porque se tu fazer cagado, o mestre vai te dar fogo. É, mano. Tipo assim, se der algum comentário, vai ficar ruim pra tu, né, cara? Vai ficar ruim, vai apanhar. É, vai ficar ruim porque, sei lá, a mulher tá lá, não sei o quê, às vezes se sentiu prejudicada. Mano, tá ferrado se isso aí ia acontecer. Imagina, mano. Sim, mano. Imagina, já teve caso, mano. Já teve caso de... De mulher chegar lá na academia e falar assim, bah, cara, o cara não sei o quê e tal. Nossa. Passou a mão em mim e tal, não sei o quê e bah, deu um... Deu uma treta, deu uma treta real, né? Mas tem que dar mesmo, tem que dar mesmo, porra. É, mano, tipo assim, a pessoa tá ali pra treinar, tá ligado? Pô, mano, tá ali pra ela pra treinar. Agora, sei lá, se tu quiser ter uma intimidade com ela por fora disso, aí é outro esquema, né, cara? Sim, sim. Chamando o ato, né? Fora da academia, bô. É, tipo, tu vai desenvolvendo... Não, cara, em cima do tatame... Tatame, é respeito, mano. Não adianta. Tanto homem como mulher. Osso. É igual... Osso. Osso. Osso, é, tem que respeitar, né, cara? Mas aí, tipo, pô, acabou o treino, às vezes tu acaba tendo uma conversa e tal, não sei o quê. Aí, é massa, o jiu-jitsu é massa por causa disso. Tu tá ali com um monte de pessoas, cara, tu conhece pessoas diferentes. Comunidade. É, cara. Chega lá, tu tá no tatame, certo? Sim. Tem o cara que é empresário pra... Como falar a questão financeira, né? Sim, ricaço. É, tipo, pô, ganha uma grana legal, mas também tem um cara lá que trabalha de pintura. Os dois tão treinando mesmo, tatame. Sim. E os dois lutam, né? E eles se respeitam. Os dois lutam, se troca amizade, tá ligado? Conversa, pá. Vai tomar um açaí depois, igual, mano. Tomar um açaí ao canal, velho. Eu acho que eu vou começar a treinar jiu-jitsu pra depois... Só pra tomar um açaí, então. É, isso é que é o massa. Isso é que é o massa. Jiu-jitsu, é isso, mano. É essa vibe, assim, ó. É a gente conversar com os brother, tá ligado? Às vezes a gente faz um treino lá. Pô, treinar uma hora. Mano, a galera fica uma hora e meia, assim, conversando. Sim. Que massa, mano. Tá ligado? Depois fica trocando posição, o pai fica treinando, então, sei o quê. Eu tava pensando nisso essa semana, que é tipo... Eu estudo investimento, essas coisas, cripto. Claro. E sempre tem uma comunidade, né? E eu tava vendo, cara, que não... Eles estavam falando, né? Tinha um cara falando que, mano, o mais legal do que ganhar dinheiro é fazer amigos, tá ligado? O mais legal do que ganhar a luta é tu ter essa comunidade, tá ligado? E essas pessoas que podem contar contigo e vice-versa, isso é muito gratificante pra uma boa vida, sabe? E esse negócio de comunidade, assim, do ter o pessoal ali que tá há muito tempo junto e cai junto, acho muito massa, mano. É massa que daí, tipo assim, tu vai conhecendo várias pessoas, tá ligado? Tudo, tudo, tu... Como tem muito essa... Não sei uma palavra que possa definir mais. Essa conexão com as pessoas? Essa conexão, assim, tipo, de cada um ter a sua rotina, de cada um ter a sua vida, sabe? Sim. E se tu vai aprendendo muito com as pessoas, né? Sim. Eu preciso me envolver bastante ali com a galera do jiu-jitsu, porque, cara, sei lá, vamos supor... Eu, por exemplo, eu moro sozinho, né? Deu uma merda na minha casa lá, tipo, sei lá, um cano estourou. Tem um cara lá que trabalha com esse negócio, sabe como é que se faz, tipo, pô, mano, comece com a mão, cano. Sim, que nem o médico que tu falou que teu dedo tava quebrado. É, mano, é assim como o médico falou que meu dedo tava quebrado, assim, às vezes, pô, às vezes tem que ter uma galera lá, paca, cuida de empresa e tal. E hoje no mundo atual todo mundo quer ter uma vida boa. Então tu vai procurar tá, entendeu? Tá te envolvendo com pessoas, assim, também, pra te aprender a evoluir, né, cara? O cara conquistou alguma coisa na vida, alguma coisa ele sabe fazer, né? Sim, e ele é uma troca, né? É, cara, e tu tá ali, tá trocando uma ideia, aham. É, tipo, tu tá trocando uma ideia com o cara e tal e, tipo, pá, vai desenvolver uma amizade ali, ele vai te contar as experiências dele, vai te contar tu, pá, e aí tu aprende muito também nisso, né, cara? Tem que aprender com as pessoas, né? Escutar é massa, velho. É um podcast, imagina, mano. É um podcast, só um podcast, tá ligado? De que tu cria comunidade, tu tem pessoas que gostam e a mesma coisa desse negócio de trocar ideia. Mas, cara, eu queria voltar ali no negócio que tu falou, que tu demorou um monte pra aprender, que é o triângulo ali do... Não, os três pilares que tu falou? É três pilares, né? Tá, claro. É técnica, aí... Físico e mental. Físico e mental, mano. Tava pensando nisso, aplicando não só o jiu-jitsu, só várias coisas. O técnica que tu fala, tu falou técnico. Eu fiquei pensando no técnico. É técnica que tu quer dizer? Técnico e técnico. É técnico, técnica, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Por exemplo, assim... Que é um o quê? Que é mais especificamente... Por exemplo, assim, ó... É... Vamos usar um exemplo que você já conhece, o Armlock, né? Que o Rafael acabou de comentar, tipo o Pax. Que... Que bota as pernas aqui... É, um tipo deles é. Mas, tipo, de vir esticar o braço do cara aqui. Beleza, a luta começa em pé. Eu tenho que chegar no braço do cara. Sim. Então, a minha técnica vai chegar ali. Eu vou criar uma técnica. Tipo, sei lá, eu vou ganhar tal posição, vou bolar uma estratégia pra chegar no braço do cara. Certo? O teu físico... O teu físico é o quê? É tu ter força pra chegar até lá. Porque tu não sabe com o cara que tu vai estar lutando. Não sabe se ele vai ser um cara rápido, se ele vai ser um cara expulsivo. Então, a tua força, teu condicionamento físico vai te dar suporte pra te chegar até lá. E o teu mental é outra coisa, né, cara? Tu tá lá, tá lutando com o cara. Tu comanda os dois, né? É, o mental eu acho que já é o mais importante. Porque, tipo assim, tu tá lá, tá lutando com o cara, tu quer fazer uma coisa nele. E se ele fez uma coisa em ti, mano? Como é que é que tu vai lidar com a situação? Tu vai abalar a tua estrutura? Como é que tu vai renovar a tua estratégia, né? Não, tu vai chegar e vai dizer assim, deu merda, mas é o seguinte, mano. Eu vou me ajeitar e não vou baixar a bola. Vou tentar chegar onde eu quero e eu vou lutar até o final. Mesmo começando atrás, ou mesmo numa situação ruim. Porque, imagina, tu tá lutando com o cara. O teu objetivo é finalizar ele no braço, certo? E se o objetivo do cara é chegar no teu pescoço e ele chega no teu pescoço, mano? Tu vai fazer o quê? Tem que saber, é? Tem que controlar a tua cabeça pra tu não ficar nervoso e saber que tu vai sair. Caralho. Foi o que aconteceu comigo no brasileiro. Por que que foi a parte boa? Porque eu tinha uma má estratégia pra ganhar do cara. Sim. Mano, na hora que eu vi o cara, pá, pegou o dano no meu pescoço, o que que eu fiz? Pá, montando o campeonato brasileiro, o cara pegou no meu pescoço forte pra caralho. O que que eu vou fazer? Vou manter calmo e vou sair, porque eu tô treinado, entendeu? E aí é onde o cara, a tua mente fica de fato blindada, mano. Mente blindada, mano. Blindada. Galo cinza. Blindada. Tu tem que trabalhar isso. Eu sou o melhor. Ninja do Himalaia. Eu posso não ser o melhor. Tu tem que chegar lá e tu tem que estar com a tua mente boa, sabe? Pra chegar nessa situação, tu conseguir enfrentar. E qual são os exercícios, assim, que tu faz algum exercício pro teu mental, assim, sei lá, tipo uma religião, alguma coisinha, ou uma... Pois é, como é que tu trabalha a mente? Ou é na prática mesmo? Tipo assim, ó, eu tô no treino, certo? Eu não tenho nem pra brincar. Eu treino como se eu estivesse lá. Não importa com quem eu treino. Aham. Eu treino como se, tipo assim, ah, vou lutar, vou dar um treino com alguém lá da academia. Vou chegar, vou lutar com o cara. Cara, eu sei da condição dele, né? Tipo, às vezes eu tô lutando com o cara, tipo, tô treinando o meu sério, só porque o cara, sei lá, trabalha numa empresa e não pode se machucar. Eu vou ter cuidado pra não machucar ele, claro, mas a minha mente vai trabalhar pra, pra, sei lá, vou montar meu treino. Vamos supor que eu vou chegar e lutar com o cara e digo assim, mano, eu não vou fazer nada, mas é o seguinte, ele não vai fazer nada em mim também. Sim. Às vezes eu vou treinar assim, ah, eu não posso deixar o cara marcar a ponta em mim. Então eu vou fazendo meu treino, daí eu vou treinando a minha mentalidade. Então é, todo dia, tu meio que treina a tua mentalidade treinando jiu-jitsu. Claro. Treinando a parte física e a parte técnica e a mente junto já. É, isso é no pré-competição, né, cara? Ah, tá. É no pré-competição, às vezes tipo, bah, às vezes eu não vou lutar, tá ligado? Eu quero treinar só pra me movimentar. Aí eu vou lá, tipo, dar um treino mais sossegado, assim, tal. Às vezes eu também não treino, sabe? Porque, às vezes também, às vezes tem que dar uma recuperada, né, cara? Tem que dar um 10. Falando quando tu não treina, né, Rafa, eu lembro que tu andava, tu falou mesmo que andava de skate. E tu parou, tu continua, tu faz outro esporte, tu surfa, tu faz outro esporte ou é só jiu-jitsu? Cara, é, eu faço o jiu-jitsu e o complemento, né? Que complemento? Ah, cara, musculação. Musculação. Exercício físico. É, então, mas a princípio o foco é jiu-jitsu. Eu vou lá, eu vou na musculação. Eu não molho pra treinar, pra ficar bonitinho, mano. Eu treino pensando na movimentação que eu vou fazer lá. Tipo, com os exercícios que eu acho que vão me ajudar a ter um bom rendimento no jiu-jitsu. Quais? Quê? Tipo, o que que tu acha que ajuda? Cara, eu não gosto muito de... O que que tu não treina, é mais fácil o que não é bom, né, do que? Porque tudo é bom. É. É mais fácil tirar do que dizer o que que é bom, né? Mais pra parte do jiu-jitsu, assim, eu gosto de trabalhar exercícios que não sejam em máquina, sabe? Entendi. Porque aí a máquina é um exercício isolado. Aham. E não quer dizer que eu não uso máquina, uso máquina também. Não, mas eu entendo. Porque eu prefiro os pesos livres, sabe? Mais halteres, mais barras. A articulação também tem que aguentar, não é só o músculo, né? É, porque tipo, tu tá fazendo bíceps na máquina, beleza, tu tá sentado aqui, tu tá forçando o teu bíceps, mas agora tu chegou, teu músculo tá parado, né? Agora tu chegou, tu pegou a barra aqui na mão, opa, tu vai ter que sustentar tua base, tu vai ter que travar tua... Vai ter que travar, sei lá, a tua escapa. Porque eu penso, né? Penso num todo, né? Mano, tem a postura e tu vai lá e tu vai fazer exercício. Aí, tipo assim, tu tá trabalhando basicamente tudo. Sim. Aí tu vai, sei lá, trabalhar com o halteres, vai fazer um, sei lá, supino unilateral, por exemplo, aí tu vai começar a levantar um peso só e tu vai ter que começar a trabalhar todo o teu equilíbrio pra ficar na posição. Então, eu acho que isso puxa mais pro jiu-jitsu, enquanto tipo, ah, vamos supor, eu quero ser bodybuilder, mano. Quero, tá ligado? Ficar com o corpo ao centro. Mano, ele vai fazer o exercício isoladaço pra fadigar o músculo pro músculo crescer. Entendeu? Daí já é outra pegada. É, eu vejo isso, tipo, a diferença entre o crossfit e o funcional domina o mundo, né? E é essa a diferença, né? De exercícios que fazem outras, tem outras funções, além de só crescer o músculo para ficar bonito ou só pra crescer, tá ligado? É realmente que é bem melhor treinar essas coisas, assim, pensando em algo a mais, pensando também em, tipo, em tudo, né? Resistência, mobilidade, etc, né? É, tudo tá no teu objetivo, né? Hoje tu vai conversar com um profissional da área, por exemplo. Ele vai chegar e, vamos dizer, ah, o Rafa vai falar pra ele, bah, cara, eu quero ficar bolado, quero ficar monstrão. Não, beleza, o treino vai ser esse, a tua alimentação vai ser essa, não sei o que, pra te chegar lá. Ele vai bolar uma estratégia pra ti, pra te chegar lá. Não, cara, meu objetivo é só manter uma qualidade de vida legal, pra mim não ficar doente e tal, e quero fazer um acompanhamento assim, não, tudo certo. Vai ter pra tudo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. No Jiu-Jitsu, fala. Voltando pro Jiu-Jitsu, mesmo esquema. Mesmo esquema. Ah, eu quero treinar, tipo, porque eu venho aqui pra me desestressar. Que nem o exemplo que eu dei de um aluno ali antes, ah, eu venho aqui porque, bah, cara, isso aqui é, além de ser legal pra mim, uma coisa que me faz me sentir melhor no meu dia a dia. Ah, não, quero treinar pra ser campeão. Ah, eu quero, sei lá, cara. O teu objetivo, é como eu falei nisso, né? Jiu-Jitsu são pra todos, nem todos são pra Jiu-Jitsu. Sim. É, o Rafa, eu até queria, tipo, saber mais, assim, tu contou essa história, eu achei muito foda. Tem outra história, assim, que tu lembra de desafio, assim, de perrengue no Jiu-Jitsu em geral, que tu... De perrengue? É. De perrengue. Tem alguma coisa assim. Tem vários perrengues. Acho que toda hora, toda vez... Conta uma pra nós, hein, toda vez que tu tá... Toda vez que tu tá à frente, você é um perrengue, né? É, tipo assim, ó, vamos supor, é, vamos dizer, opa, vamos dizer o perrengue aí que todo mundo passou, pandemia, tá ligado? Pá, as empresas fecharam, sabe? Pá, academia, né? Cara, pensa, ficou difícil pra contratar funcionário, ficou eu e meu pai, os dois vivendo de Jiu-Jitsu, não, não. Tem que limpar a academia todo dia, mano. Tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Ai, legal, passe, atleta pra Rio de Janeiro. É, mano, mas vai lá limpar o banheiro que tá tendo todo dia. É, mano. Fudido, mano. Foi, ninguém treinando. É, tipo assim, isso é uma fase, mano, mas tipo assim, mano, a tua empresa tu vai fazer o quê, mano? Vai abandonar tudo? Imagina. Entendeu? O cara vive disso, bá, cara, nem tudo na vida é o que tu quer, tá ligado? É, é. Tu tem que fazer umas paradas que tu não quer, mano. E aí... E eu acho que vocês têm mais facilidade com isso justamente por causa da luta, né? É por isso que eu digo, né, mano, pra mim, pra mim, problema, meu irmão, é campo de hospital, o resto é desafio. Ai, gostei demais. Vai lá, mano, vai lá. Pô, o banheiro tá sujo, mano. Dá o teu jeito, pai. Tá com nojinho? Tá o quê? Tá com nojinho? Vai lá, mano. Bota a mão aí. Dá o teu jeito. E aí o cara vai indo, vai fazendo as paradas, tá ligado? E vai dando conta. É, mas depois também, tipo, pô, tem as aulas, tem o treinamento do cara, treinamento, pá, musculação, pá, mano, eu queria só fazer isso, tá ligado? Mas é complicado, cara, porque hoje todo mundo depende de grana. Sim, lógico. Tem que, tu tem que olhar pro teu atleta, beleza, tem. Mas e o teu business, mano? Tá ligado? Como é que é que tu vai fazer, sabe? Como é que é a tua rotina? Como é que tu conseguia isso? Cara, é tipo assim, ó, eu dou bastante aulas, né, dou bastante aulas, tanto na academia quanto na parte de um atendimento mais privado, assim, mais, é mais voltado pro que tu quer fazer, porque, tipo, na academia ali tem o padrão, né, jiu-jitsu, esportivo, mas agora o cara quer fazer algo mais, quer fazer extra, quer melhorar a parte técnica, quer ter um acompanhamento diferente, aí às vezes acaba... O coaching. Evoluir mais rápido. É, evoluir mais rápido, aprender, é, uma mentoria. Essa parte ali dos pilares ali, com certeza eles passam, mas tu consegue explicar melhor essa parte no um a um, né? É, cara, como eu conseguisse observar isso pra mim, é o que eu passo pros meus alunos, né, mano? Tipo, e aí eu vou, sei lá, vou tentando trabalhar desse jeito, né? Desde a parte física, desde a mental, desde a técnica, eu faço isso pra mim, no meu serviço. E aí, a parte de atleta, tipo, ah, Rafa, como é que tu consegue lidar com essas situações e tal, bah, mano, tu tem que... tu tem que organizar, sabe? Tem que organizar as tuas coisas. Tu tem que saber que pra tudo tem hora. E aí, quando tu começa a bolar uma estratégia coerente com a tua realidade, aí tu começa a dar conta das coisas. Só porque é puxado, mano. É puxado, tem que fazer tudo, sabe? E, às vezes, assim, tem uma galera que ajuda, tem, tem, tipo, agora que a gente tá conseguindo voltar... Aham, normal, assim. É, é o normal, né, cara? Aí, tipo, assim, não foi a vida inteira que eu precisei ficar limpando, não. Sim. Uma parte. Sim, é o tempo, aham. Sim. É, mas é esse momento ruim que te constrói no homem forte que tu é agora pro momento bom, né? É. Ô, Rafa, isso, essa parte da internet, mano, tipo, assim, tu postar no Instagram, faz tu vir aqui no Poço Pito, eu acho legal, tá ligado? Isso é bem importante, mano, e eu gosto de ver luta, tipo, se tem ali, o cara vai olhar, tá ligado? O cara vai parar e vai curtir, tá ligado? Claro. E, porra, tu tá com 24 anos. Muito novo. E tu é faixa preta? Não, sou faixa marrom. Marrom? Marrom. Tipo, traz uma... É. Abaixo da preta, é isso? Uma abaixo da preta. A minha próxima faixa vai ser a faixa preta. Caramba. Mano, tipo assim, é bem rápido pra tu tá na marrom, né? Pra tua idade, ou não? Não, mano. Não? É de boa? Nossa, eu sinto que eu tô atrasadaço. Sério? Imagina, mano, tem cara que é mais novo que eu, é campeão mundial na faixa preta? Mas como é que é a evolução, assim? Quanto tempo é cada faixa? Tem isso aí? Cara, daí entra tudo naquele quesito de... De avaliação do teu mestre, né, cara? Aham. Tipo, no meu caso. No meu caso, já seria diferente do teu, né? Sim. Porque, vamos supor, tu treinaria jiu-jitsu. Se tu treinaria jiu-jitsu, tu treinaria pra ser campeão mundial ou porque, sei lá, tu gostou? Ah, eu acho que eu não seria, acho que eu não iria tentar ser campeão mundial. É, tu, tipo assim, é como se fosse jogar uma pelada. É, tipo isso. Tu vai jogar... É como se fosse ir pra academia, tá ligado? Tipo isso. É, tipo, pra ir ali e treinar jiu-jitsu com os brothers, né? Então, a avaliação na tua pessoa é diferente da minha. Entendi. Daí a tua gradação vai ser uma e a outra vai ser minha. Tipo, no meu caso, como eu luto competições e tal, eu também tenho essa parte de aula. Tu é avaliado também nas competições também, né? É, avaliado nas competições. A gente segura um pouco mais, às vezes segura um pouco menos. Aí depende, mano. Tipo, na minha faixa azul, por exemplo, eu fiquei quatro anos na faixa azul. Na faixa roxa eu fiquei uns três. Eu tô no segundo da marrom. Dois anos de marrom. Vai fazer agora... E, tipo assim, tu treina todo dia, né? Hã? Tipo, tu treina todo dia. Quantos dias é na academia? Que? Tipo assim, por exemplo, eu vou lá treinar na academia. Falando nisso, sigam aí, Hillion Grace e Criciúma, né? Hillion Grace e Criciúma. Arroba Hillion Grace e Criciúma. É. Sigam aí, mete lá um DM pro Rafuxo pra começar a treinar jiu-jitsu aí, rapaziada. E também se inscreve no Pausa Pro Pito. Segue o Pausa Pro Pito no TikTok, que é Pausa Pro Pito com W no final. E arroba Pausa Pro Pito no Instagram. Mas que eu ia te perguntar. Como é que... Tipo assim, eu chego lá pra treinar. Eu vou treinar quantas vezes por semana? É três? Duas? Quanto é se tu puder, mano. Quanto é se tu puder? Ah, é? Todo dia que eu quiser? Todo dia. Se tu quiser, é tipo... Tu pode treinar uma vez por semana. Mas tem horário das aulas, imagina. Tem, tem. Hoje a gente trabalha na academia com horário duas vezes por semana, às nove e meia. Aí ao meio-dia, né? Ao meio-dia é uma galera avançada, mano. Nossa! É só treino da galera que é pelo menos faixa azul, assim. E aí, ah, tem um outro, são faixa branca e tal, mas que domina mais, assim, consegue acompanhar o ritmo. Aí tá, beleza, passa. Pelo menos o corpo já é um pouco melhor. É, mas agora o cara que é do absoluto zero já não dá. Aí tem treinador, teria que treinar, no caso, às sete e meia da noite. Né? E daí, tá, mas tipo assim, por exemplo, eu treino duas vezes por semana. Tá. Tipo, eu imagino que eu vou ficar mais do que dois anos que tu ficou numa faixa pra passar, né? É, é que tipo assim, lá na nossa academia, por exemplo, né? Essa parte de graduação. Quando é um aluno, tipo, tradicional, que vai lá, treina pros teus fins, assim. Sim. Ele é analisado pelo número de aulas, né? Ah, entendi. Uma vez era tipo, ó, o pai fazia uma graduação no final do ano, aí tipo, ah, ela dava um grauzinho de casa. Só porque acontece que é o seguinte, tu treinava três vezes por semana, já treinava todo dia. Duas vezes por dia. Tu ganha a mesma graduação que a dele. Então, ficou meio injusto, né? De certa forma. Então, tem essa parte da meritocracia. Tu gradua, pelo menos o pré-requisito é o número de aulas, né? Entendi. Agora, esse é o meu caso. Não, tô nem aí pra aula, mano. Treino quatro vezes por dia. Tô, às vezes, que dia que eu dou seis aulas, mano? Tipo assim, ó, tô o dia inteiro na academia. Aham. E aí... E aí é outra avaliação. Como é que é o ritual, assim, pra passar de faixa? É um treinão pesado? Pois é, tem uma prova, alguma coisa? Tipo assim, geralmente quando é graduação de faixa, daí a gente segura um pouco pra fazer pelo menos duas. Não é na metade, mas no fim do ano. Daí é feito uma graduação. Não, mas agora se é grau, assim, grau é tipo, até faixa branca. Tu precisa ter quatro... Ah, é aquela fitinha na faixa? É, aquela fitinha lá. Tu precisa ter pelo menos quatro pra poder trocar de faixa. Aí tipo, ah, o Rafa foi lá, ganha um grau. Pum, dá um grau pra ele. Aí grau é mais... Normal. Normal, é, dá um grau em qualquer dia. Agora a faixa, procura segurar pra fazer na época das graduações, né? Sim. Que daí, pô, daí é um evento legal, né, cara? Chama bastante alunos no final de semana. Sim. Antes da pandemia a galera fazia um churrascão e tal. Bah, churrascão da academia é massa, mano. E a sobremesa era açaí, tá? A galera da academia, bah, cara, eu vou tomar um açaí. Bah, açaí é o mais top de todos. Nossa, antes, quando eu era bem novinho, bem pirralinho mesmo assim, tipo, nem treinava jiu-jitsu. Aí eu via pras competições, tá ligado? E aí nas competições lá em Floripa, tá, essas paradas. Tinha açaí aqui em Criciúma, não tinha, mano. Eu ia pra competição só pra comer açaí, tá ligado? Oi, tu não tá ligado, tu não tá ligado. Era bom. Pode perguntar, cara, pode perguntar pro meu pai, velho. Sabe o que eu fazia? Fazia amizade com o dono da banca de açaí. Não, cara. E aí eu começava a sair oferecendo pra todo mundo. Ô, mano, tu não tá entendendo. Ô, comer açaí é muito bom, cara. Eu já não fiz açaí. Não, porque o cara lá embaixo vende, velho. Se eu fosse, tu comprava um. É sério? Ô, daí tipo assim, vendia... Tu vendia o açaí. Vendia açaí pro cara e me dava açaí de graça. Porque tava no final da semana inteiro aqui, ó, dando na baga pra comer o açaizinho. Sim, e dez anos atrás, dez anos atrás, tu era pequenininho, mas ainda... Nossa, mano. Né, mano? Há quinze anos atrás eu não comia tanto açaí. Açaí explodiu há cinco anos atrás. Açaí no Criciúma chegou, é, chegou há uns cinquenta atrás. Nossa, açaí, mano, tem muito, mano. E os jiu-jiteiros já comiam pra caralho. Nossa, quer ver na hora que... Que docinho, né, cara? Depois da dor. Tipo assim, ó, uma vez a gente tinha uma academia que era ali perto da rodoviária, tá ligado? E aí, é bem perto do Angelone, né? Aí, tipo, quando a galera ficou sabendo que no Angelone tinha mini calzone e vendia açaí, nossa, mano, aí é direto, tá ligado? Pô, era, tipo, clássico, assim, a galera saia do trem, pá, batia um açaizão. Porque o açaí é um alimento bom, mano. Mano, dá uma energia fodida. Nossa, se eu tô muito quebrado, assim, às vezes de manhã eu vou lá, bato um açaizão. Dá uma meia hora, uma hora depois, a energia começa a voltar. É por isso que o chilepe começou a comer açaí todo dia, cara. Mentira. É por isso, feio. Ele come a sair agora de manhã todo dia, pô. Vocês querem ter um dia bom na vida de vocês, vocês querem chegar com ele, aquele dia é bom. Passa, mano, pega um liquidificador, mete um açaizão, joga uma granola, joga umas bananas, joga uma mão, joga tudo, mano. Não, mas de manhã saiu agora, mano. Nossa, se bate uma batidona de açaí, assim, pá, toma. Nossa, tu vai ver o teu dia, tu não vai nem conseguir almoçar direito, cara. De saciado. E aí tu vai, sei lá, né? Tô dando meu exemplo pessoal, né? Sim, sim. Açaizão do mesmo. Que massa, que massa. Granolinha, passa de amendoim. Passa de amendoim eu não gosto, mas eu boto na vitamina e fica bom pra caramba. É. Não, assim, granola é bom pra caralho, mano. Granola, aveia. Aveia. Nossa, é. Ele tá com fome, mano. Acho que ele tá com fome. Eu quero, sei lá, eu quero correr ou comer açaí. Eu tô pegando essa energia, porra. É muito massa, é massa, mano. Muito massa, cara. Eu faço academia, faço yoga, faço natação. Eu quero logo um dia ir pra luta. Eu vou fazer contigo. Eu tava fazendo academia, tava fazendo academia. E daí, tipo, na academia ali que a gente faz, eu e o Jairo, tem a sala aqui e daí tem outra sala que a sala da yoga, tá ligado? E daí eu tava treinando ali e a aula dele começou de yoga. Daí acabei, mano. Na moral, abri a porta da yoga pra falar com o Jairo. O Jairo tava de cabeça pra baixo. Tava de cabeça pra baixo, na moral. Os dois vai pra cima e assim. Nossa. Rogério. Que isso aí, cara? Eu não conseguia, porra. Eu não conseguia e eu ficava meio assim. Agora eu conseguia ficar retinha. Por causa do... A pira é o abdômen, tá ligado? É o core, né? Essa parte central aqui. Ah, e eu tenho barriga e eu que tenho barriga. E é difícil criar músculo no abdômen, mano. O cara tem que machucar bastante o músculo ali, né? Sim, eu tenho barriga e é difícil pra mim, tá ligado? Essa parte daí. Mas é... É isso aí. Tipo, o foda é que eu nunca alcancei meu objetivo na academia. Que era, tipo, eu queria chegar num nível de gordura mais baixo, sabe? Pra ir pra outros esportes. Mas eu planejo, assim, fazer várias coisas, né? O jiu-jitsu é uma delas. Porque, mano, é muito forte. Eu acho que... Tipo assim, o meu objetivo... É, eu já te contei esse papo. É... Com a idade do Batman, ter o corpo do Batman e as habilidades do Batman. Certeza que o Batman... Tu quer ser o Batman. Mano, o Batman nele. Não, eu também tô viajando, tá ligado? O Homem-Aranha até tá... Não, mas o Homem-Aranha tem poder. Eu falo Batman porque é o que tu falou. É técnica, corpo e mente. Entendeu? O Léo... Não, é sério, porra. O cara quer ser o Batman. O cara deu uma viajada pesada agora. Cara, eu não quero ser o Batman. Não, não, tá. O objetivo é, tipo assim, no corpo, é ter o que... No meu lugar, o que o Batman faria? O Jiu-Jitsu seria uma delas. Lógico. Com certeza. Jiu-Jitsu o Batman faria, certeza absoluta. Ô, tu já é um pouquinho o Batman, mano? Nossa, velho. O que é, mano? Agora... Não, agora eu vou transformar. Halloween tava aí, não fosse de... Vou transformar. Mano, tu nunca viu o Rafuxi e o Batman ao mesmo tempo no mesmo lugar. Bota, velho. Mas, tipo, quais esportes eu deveria fazer? Tipo, Jiu-Jitsu é um... Tem que ser sarado, resistência, correr, eu gosto, natação. Mano, tu tinha que fazer... Bitcoin. Bitcoin. Tinha que ser milionário. Então... O Batman é milionário, né? O superpoder do Batman é esse, né? É ser milionário. É ser rico, tá ligado? Mas ele, além de ser rico, ele treinou com o Hazal Gu e ele é um ninja das sombras. Então, tipo, lá naquele lugar, lá, certeza que ele lutou Jiu-Jitsu. Sim, sim. Ah, foi todo um treinamento, né, cara? Todo um treinamento. Todo um treinamento. Imagina, mano. Não, não. Batman é... E o meu objetivo é me tornar o Coringa. É, aí vai ser o Paus Pito ao vivo. Não, não. Um dia, um dia, num evento... Eu não vi logo, né? Eu tô falando. O cara ficou imaginando. A gente vai fazer um evento, Paus Pito ao vivo. Tem que ter um bagulho, um tatame pra lutar. Porque o vício, o Whindersson vai lutar com o Popó, tá ligado? Ou ele vai tomar um pau do Popó, vamos falar a verdade. Ah, o Popó vai tirar onda com ele, né, cara? Meu Deus. Ah, imagina. Eu nem falo uma coisa dessa, né, mano? Tá ligado? Tá, acho que o quê? Ah, cara, o Logan Paul lutou com o Mayweather e... Vamos combinar. Não, não. Ele aguentou bem. O Paul tem uma envergadura de uns 30 centímetros maior que o Mayweather. E é muito mais pesado. Mas o cara é o campeão mundial e o outro não lutava. Era um youtuber. E ele começou a lutar. Ah, tá. Vamos deixar o profissional falar. Ah, cara, ele só diz isso pra vender, né, mano? É. É, velho. É que nem aquele WWE lá, mano. Tipo assim, por que a galera quer ver? Porque, pô, mano, tu joga, tu dá uma cadeirada no pescoço do cara, tá ligado? Sim, sim. Mas, tipo, na prática não é, mano. É tudo ensaiado, saca? Sim. Não, mas será que o Logan Paul e o Mayweather, tipo... Ah, não. Daí já é confronto. É. Na verdade, eu nem sei quem que é os caras, mas vocês são dois caras profissionais. Não, não, irmão. O Mayweather é um cara que, tipo assim, foi campeão mundial de boxe e ele não tem nenhuma derrota. Nunca. Na história. Ele é invicto, tá ligado? Já se aposentou. E esse cara é um youtuber, tá ligado? Tipo, a mesma coisa que o Whindersson tá fazendo. O Whindersson copiou deles. Só que, assim, no boxe, mano, a envergadura conta muito, mano. Claro. E o cara é, tipo, assim, o cara era uns 30 centímetros mais alto que o Mayweather, tá ligado? Que o profissional. E o Mayweather, inclusive, também lutou. É que agora ele fica fazendo essas lutas show, né? Ele lutou com o McGregor e ganhou. Só que, tipo, o McGregor não pôde usar a jiu-jitsu, né? Era só foi boxe. Não, não, era só boxe, né? Não pôde usar nada de chute, nada, né? E o McGregor... E o McGregor foi bem mais justo, porque ele tem a mesma altura, tá ligado? Ah, cara, tipo assim, ó, o que que acontece? O cara nunca perdeu a vida inteira. Aí veio um cara que é youtuber. Tá, o cara pode ser enorme, mano. A mesma coisa. Chega lá um cara na academia. Ele é faixa branca, certo? Tem dois metros de altura. Eu sou bem mais fraco que ele. Mas, mano, tu acha marrom, mano. Tu treina dez anos, tá ligado? Não, o Mayweather ganhou, é lógico. Se ele é forte, beleza. Já tem um cara o dobro mais forte do que esse, com certeza, mano. Sim, a técnica. E aí, e aí, não, cara, a técnica, a experiência, calma, os pilares, não vou deixar. Esse cara, provavelmente, ele tem esses três pilares aí, nossa. Sim. E aí... E o quarto pilar, que é dinheiro pra caralho. Cara, ele perdeu ali pra, tipo, pra vender, mano. Tenho certeza. Sim, 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 sim. A grosso moto... E... Falando da técnica do jiu-jitsu ali, tu acha mais fácil lutar com... Porque a gente já falou dos pesos. Mas tu acha mais fácil lutar com um cara alto ou baixinho? Cara, eu gosto... Eu prefiro, né? Lutar com um cara mais alto. Por quê? Porque daí, tipo, a envergadura dele é maior, né? Aí, tipo, o Prisê tá sempre ganhando as pegadas, sempre matando o braço. O cara é que ele é muito pequenininho, encurta muito, né? E aí, fica mais difícil. Quanto mais curto, quanto menor ele for, menor vai ser o espaço. Quanto maior ele for, mais espaço vai ter, né? Entendi. E aí, como tem que ganhar muita esgrima, muita alavanca, esgrima é... Ah, não vou conseguir conceituar agora se não mostrar mais. Mostra, é em cima da mesa. E aí, tipo, tu tem que começar a matar o equilíbrio do cara, por exemplo. E aí, tipo, tu precisa... Ele tá com a perna fechada. Aí, tu tem que, sei lá, tá com o braço aqui fechado. Precisa dominar o braço dele aqui. Ele tá com o braço fechado. O cara que é maior, na minha visão, é mais fácil. Porque é mais difícil também, porque tem a questão da força, né? Como um músculo do cara que é maior... É maior. É maior, lógico. Acaba tendo mais força, né? E aí, enfim... Mas eu prefiro lutar com um cara maior. Muito bem. Cara... Tem algum recado aí pra falar pro pessoal que tá assistindo? Pra gente finalizar? Ah, cara, quero desejar tudo de bom aí pro pessoal que tá assistindo, né, cara? Continua acompanhando os caras aqui, é mó da hora. E, cara... Pela oportunidade, pô, mó da hora eu vim aqui no... Eu quero agradecer, pô. Obrigadão pela presença aí. Ó, não se esquece de seguir Rilion Grace Criciúma no Instagram, arroba Rilion Grace Criciúma. Seguir o Pozo Pro Pito no Instagram, arroba Pozo Pro Pito. E se inscrever no canal aqui no YouTube. E dar um joinha pra o vídeo aparecer toda quarta pra vocês, beleza? Beleza?